A presidência reabre aqui os trabalhos. Eu queria apenas explicar aos presentes que, por normativo da Assembleia Legislativa, da mesa diretora, cumprida a capacidade dos assentos, a Casa disponibiliza para acompanhamento da audiência as cadeiras no lado externo e também o acompanhamento pelo telão. Então, por motivo de segurança, conforme nós estamos informando, o plenário já se encontra lotado, nós não podemos autorizar a entrada de mais pessoas por normativo da mesa diretora da Assembleia. As cadeiras serão montadas para os companheiros que estão lá fora, os companheiros e companheiras que estão lá fora, para poder se acomodarem bem e poder acompanhar aqui a audiência. Inclusive, posteriormente, se alguém lá fora quiser fazer o uso da palavra aqui, a gente vai permitir que possam também se pronunciar, possam participar efetivamente da audiência. Eu quero aqui ratificar a suspensão e explicar que nós estamos terminando votações do orçamento do Estado em plenário, estamos na reta final das votações, então logo encerre, a gente retoma para cá para fazer a nossa audiência. Mas eu preciso suspender por tempo indeterminado para qualquer ajuste que seja necessário após o término da reunião para a organização da nossa audiência. Então, a presidência suspende a audiência por prazo indeterminado. Artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar e debater as ameaças e emboscadas sofridas por membros dos assentamentos da Fazenda Areadnópolis, localizada no município de Campo do Meio, e a receber e votar proposições da comissão. Antes de fazer a composição da mesa, eu queria me apresentar, meu nome é André Quintão, sou deputado estadual, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, do PT, aqui na Assembleia, acompanhado do deputado Geraldo Pimenta, do deputado Rogério Correia, primeiro secretário desta Casa. Então, estou aqui reabrindo os trabalhos. O deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos, já esteve aqui no início. E, antes de repassar a condução dos trabalhos para o deputado Geraldo Pimenta, eu queria aqui, de maneira, inclusive, formal, em nome da bancada do PT na Assembleia, me dirigir aqui aos companheiros e companheiras do MST, de Areadnópolis, em especial na pessoa do companheiro Silvio, que é uma pessoa de luta, de honra, de garra, de compromisso, dizer com todas as letras o que já dissemos, viu, Silvinho, em todas as comissões e no plenário dessa Casa, que, no momento em que o MST, que os trabalhadores e trabalhadoras rurais, dão exemplo de dignidade, de luta, de conquista, de busca de geração de trabalho e renda, mas também de fortalecimento da alimentação saudável no campo e na cidade, nós não vamos admitir que estes movimentos sejam criminalizados. A luta pela terra é a luta pela dignidade humana, é a luta em defesa da vida, e nós não vamos arredar pé deste compromisso. Nós sabemos que é uma situação que se arrasta, que nós estamos buscando, e estamos muito próximos, é das soluções, e aqueles que não querem, deputado Rogério, as soluções dignas, querem exatamente criminalizar os movimentos e as suas lideranças. O deputado Rogério Corrêa sabe, nós estamos aqui hoje fazendo quase que uma espécie de revezamento em várias frentes. Eu tenho uma reunião em nome da bancada neste momento, mas eu fiz questão de reabrir os trabalhos para deixar esse compromisso claro. Nós, que estamos aqui, outros deputados que não estão, mas que integram também as nossas bancadas, e dizer que vocês podem continuar contando conosco nesta luta. E é nossa tarefa defender a reforma agrária, defender a luta pela terra, e, principalmente, defender a dignidade humana, e proteger, de acordo com a lei, os nossos companheiros e companheiras ameaçados por aqueles que não aceitam a democracia, que não aceitam o diálogo, que não aceitam o povo trabalhador ter os seus direitos. Infelizmente, o Brasil vive esse momento, momento de golpe, de retrocessos sociais, mas aqui não. Aqui nós vamos construir uma outra história. Então, Silvin, tem a nossa solidariedade, não só partidária, mas pessoal, porque nós conhecemos o MST, nós conhecemos as suas lideranças, e essa luta é a luta coletiva, não para interesses individuais, como querem alguns. Muito obrigado, bom trabalho, eu passo a presidência ao deputado Geraldo Pimenta. Obrigado, eu passo a presidência ao deputado Geraldo Pimenta. Pátria livre, venceremos. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios publicados nas datas seguintes, dia 30 de 11 de 2017, do senhor Marco Antônio Lopes de Almeida, Corregedor-Geral do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.925 de 2017. E, em 16 de 12 de 2017, do senhor Wagner Soares Padilha, secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados, informando que o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar fatos relativos à Fundação Nacional do Índio e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, CPI, FUNAI e INCRA 2, poderá ser acessado no link que encaminha. A presidência informa também que essa reunião está sendo transmitida ao vivo e estará disponível no portal da Assembleia 24 horas após ser finalizada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar à mesa, assento, os seguintes convidados. Guilherme da Costa Oliveira Santos, delegado de Polícia, assessor de Planejamento Institucional, representando João Otacílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, representando o Procurador de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários. Beatriz da Silva Serqueira, presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Tiago Guzmão, agente administrativo, representando William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Sessão Minas Gerais. Silvio Neto, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Jairo Nogueira, secretário-geral da CUT, Minas Gerais. Jefferson Silva, coordenador-geral do CINDI Eletro. Carlos Torezani, advogado popular. E Gilson de Souza, advogado também. Está convidado. Eu quero registrar aqui, também, representando o secretário Nymar Miranda, secretário de Direitos Humanos, de participação social e cidadania. Dia César. Dia César. Lopes. Cadê ele? Está aí? Secretário de Mediação de Conflitos. Gente, suspender dois minutinhos aqui, só para a gente acertar. O homem perdeu um voo para participar disso aqui, viu, gente? Dessa audiência importante. importante. Onde também está aqui. Onde mais eu tiro nada dele. Obrigado. A formatação jurídica, consultório jurídico. Tudo certo? Então, vou fazer o que está. Aí, eu vou passar para a minha carta, e eu vou dar um toque, todos vocês me vão dar um toque, um espetáculo, um depoço, um depoço, um depoço, um depoço, um depoço. Vejam, sua presença aqui na mesa. A gente... Pessoal, quero registrar também e convidar para a mesa o músico Pereira da Viola. Cadê o Pereira? Aplausos. 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 Pessoal, vamos passar a palavra, então, ao Silvio Neto, que vai abrir essa audiência fazendo um resumo. Um resumo da situação que a gente vai debater nesse momento. Com você, Silvio, a palavra. Com você, Silvio, a palavra. Oi. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos que compõem a mesa. Aos deputados que acolheram, então, o pedido nosso para que fosse feita essa audiência no dia de hoje, com a motivação que, para muitos, já está bastante clara, em torno das mais recentes ondas de violência que vêm acontecendo no estado de Minas Gerais, em especial no município de Campo do Meio, no conflito da antiga usina Areadnópolis. Me deram a responsabilidade, e eu queria reforçar isso, a responsabilidade de abrir essa audiência no dia de hoje trazendo o contexto que encontra a luta pela terra no estado de Minas Gerais, em especial a luta nas terras da antiga usina Areadnópolis. Em primeiro lugar, eu acho que é importante, eu gostaria que, para todos aqueles que estão aqui, mas também para aqueles que vão nos assistir pela internet, pela televisão, a partir da TV Assembleia, que a luta pela terra é uma luta legítima, e a legitimidade dela está, fundamentalmente, o Brasil continua sendo a maior concentração de terras do mundo. Dados mais recentes apontam que 47% de todas as terras brasileiras estão na mão de 1% dos brasileiros. A reforma agrária no Brasil não foi feita, e a consequência dessa alta concentração de terra, dessa tamanha desigualdade que nós vivemos, são os conflitos. Portanto, que o conflito não é algo inventado, ele não é algo forjado por nenhum grupo social. O conflito é consequência dessa estrutura e de um crime que é recorrente nesse país e aqui em Minas Gerais. O crime do aprisionamento das terras. Bom, a segunda questão, do ponto de vista bem geral, é da legalidade. Nós não fazemos uma luta ilegal. As ações daqueles que lutam por direito são ações legítimas, mas também legais. Existe um artigo na Constituição e o que nós fazemos é reivindicar, é nos manifestar para que a Constituição seja cumprida. Que toda a terra que não cumpre com a sua função social ela tem que ser desapropriada a partir de critérios ambientais, a partir de critérios sociais e trabalhistas e a partir de critérios do índice de produtividade. Portanto, o que os trabalhadores organizados fazem é reivindicar para que a lei seja cumprida. Bom, diante disso, nada mais fácil e visível para compreender esse cenário geral do que o conflito nas terras da antiga usina Ariadnópolis. Ariadnópolis que começou com um engenho ainda no Brasil colônia, um engenho chamado Ariadnópolis. Ariadnópolis porque o nome da baronesa que assim ganhou esse título era Ariadna. E, portanto, criaram o engenho Ariadnópolis e que, com aportes de recurso público, inclusive durante a ditadura militar, se converte na usina Ariadnópolis. E que, de fato, ela tem um papel importante na história de Campo do Meio do ponto de vista econômico e social. Porém, ao longo dessa história, dessa ex-empresa, dessa ex-usina, alguns traços marcam essa história e que se refletem até os dias de hoje. O primeiro deles, quem deteve aquele território de quase 4 mil hectares de terra ao longo de todos esses anos explorou e superexplorou todos os recursos naturais até mais de 10 anos atrás, se andassem pelas terras da Ariadnópolis, não encontravam um pé de árvore. Um pé de árvore. E hoje podem ir lá. Podem ir lá ou podem puxar qualquer registro de o que é a Ariadnópolis hoje do ponto de vista ambiental. O que os trabalhadores têm feito para isso? Nós costumamos dizer que, ao longo dessas duas décadas, a decisão foi tomada pelos trabalhadores de ficar ali e a primeira grande manifestação dos trabalhadores foi a ocupação. A segunda foi o plantio das árvores. Porque ninguém fica com o sol na testa, ninguém vive num ambiente que não tem as árvores. E hoje, inclusive, uma das grandes ações nossa é o viveiro que é o maior viveiro da região de mudas florestais. Vão lá ver. Está lá. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu digo e provo. Vai lá ver. Nós temos a expectativa de plantar ao longo de 2018 30 mil mudas de árvores em todas as nascentes da antiga usina na Ariadnópolis. Companheiros e companheiras, uma outra questão que garante para a gente poder entender o que é a história da Ariadnópolis é a questão social. A Ariadnópolis tem um traço que é do trabalho escravo. E aí não tenho dúvida, Rogério, o que tem sido dito por alguns deputados aqui na Assembleia Legislativa no último período é porque esses deputados carregam e reivindicam uma história escravagista. Esses deputados que têm atacado a organização dos trabalhadores que lutam pelo direito à terra na antiga usinaria de Ariadnópolis só estão fazendo isso porque reivindicam a sua tarefa histórica de ser senhor de engenho reivindicam que os trabalhadores não podem não podem ter a dignidade de viver em paz naquela terra. Para eles o lugar dos trabalhadores continua sendo a senzala. E não é à toa que alteraram toda o arcabouço jurídico e toda a regulamentação sobre o trabalho escravo recentemente no Brasil pós-golpe. Não é à toa que fizeram isso. Ali foi uma grande expressão de qual que é a tarefa histórica desses deputados. Bom, uma questão também ainda que é importante para entender a antiga usinaria de Nópolis. Lutar contra a escravidão no Brasil sempre foi uma grande tarefa de toda a sociedade. Mas nem em todos os momentos a sociedade compreendeu que isso era necessário, era urgente e que haviam pessoas que vinham fazendo isso. Inclusive, se nós pegarmos o apanhado histórico, a luta contra o trabalho escravo, a luta contra esse modelo de exploração dos trabalhadores, essa forma que era de um homem a partir da violência escravizar a um outro homem e botar ele a trabalhar debaixo de chicote, debaixo dos açoites e colocá-lo aprisionado. Esse modelo foi sempre muito questionado, mas aqueles que questionavam a escravidão também sofreram com todo tipo de criminalização. Hoje parece muito óbvio para nós que o trabalho escravo foi um crime, que o trabalho escravo é um traço vergonhoso na história desse país. Mas chamo atenção aqui. A violência cometida pelo agronegócio hoje e questionada pelos trabalhadores ainda vai ficar na história como um traço vergonhoso para o campo brasileiro. O agronegócio é a versão atualizada do trabalho escravo. O agronegócio é a versão atualizada do que implantaram nesse país desde que os europeus chegaram aqui. E a Areadnópolis passou por todas essas fases. Mais recentemente, então, nós tivemos, depois de quase duas décadas, que as famílias estão instaladas lá. E as famílias estão com curral, estão com casa, tem pomar, tem lavoura, são mais de 400 famílias. Algumas delas, porque ao longo dessas duas décadas também, não é mais possível identificar quem é do iniciozinho da mobilização ali e quem chegou mais recentemente, mas algumas delas, inclusive, reivindicaram aquele território e estão lá até hoje, porque não receberam seus direitos trabalhistas. A antiga usina, Areadnópolis, ela fechou com uma dívida de mais de 350 milhões de reais. Hoje, o que se prevê pagar na indenização da desapropriação, que eu vou falar a seguir, é mais de 60. Portanto, que os antigos proprietários da antiga usina Areadnópolis são assaltantes de banco que entraram pela porta da frente. com um ativo de pouco mais de 60 milhões a montuar uma dívida de mais de 350. Com banco, com governo, de imposto, mas principalmente com os trabalhadores. Depois desses anos todos de conflito, e ao longo desses anos um grupo muito esperto de oportunistas, conseguiu manobrar judicialmente ao longo dessas duas décadas para impedir que a lei fosse cumprida e que as famílias tivessem, enfim, o acesso permanente, definitivo àquela terra. E aí fizeram de tudo. Fizeram manobra de um CNPJ para outro. Contrataram as maiores estruturas de escritórios de direito do Brasil. fizeram lobby com políticos. Construíram uma estrutura que impediu que a solução definitiva para o conflito viesse ao longo de duas décadas. O que eles não contavam é que o povo organizado tem uma força que é extremamente superior a qualquer outra. E esse povo organizado construiu a escola estadual Eduardo Galeano lá. Esse povo organizado tem esse viveiro de produção de mudas florestais. Esse povo organizado... Beatriz, você podia trazer para mim ou alguém que tiver... Pereira, a produção que veio aí, o exemplo da produção, por favor? O café também? Por favor. Esse povo organizado constrói uma outra matriz tecnológica para garantir a produção de alimentos saudáveis de forma cooperada. Obrigado. com respeito ao meio ambiente, com a produção em quantidade que permita que gere renda para o conjunto das famílias, mas principalmente para que possa levar alimentos saudáveis para o conjunto da sociedade. Aqui está um exemplo, o nosso café. O nosso café orgânico produzido lá. São mais de 6 mil sacas de café produzidas na Areadnópolis hoje pelos trabalhadores. Nós temos produção de sementes e, se tiver alguém que queira fazer uma lavoura orgânica desde a semente, vai ter que procurar os trabalhadores da Areadnópolis hoje em Minas Gerais, porque só nós temos semente orgânica. Nós temos também, e eu acho que isso é muito importante de dizer, o quanto é necessária, o quanto foi necessária ao longo da história e o quanto foi determinante a organização das mulheres as mulheres. As mulheres, então, também, com o seu coletivo de mulheres, têm produzido doce, têm colhido mel e têm conseguido comercializar, barateando os alimentos da região, gerando renda, mas, principalmente, cuidando não só de quem está lá, cuidando de todo o povo que tem acesso a esse alimento, que é um alimento acessível, mas, principalmente, que é um alimento saudável. Bom, também é importante dizer que, ao longo dessas duas décadas de conflito na Areadnópolis, muita gente nasceu. Muita gente nasceu e se casou-lhe. Também muita gente morreu. Morreu com o sonho de ver a solução definitiva do conflito. Muita gente. Muita gente. O que eles estão tentando fazer hoje é porque, do ponto de vista legal, recentemente, nós tivemos a nossa grande conquista. Primeiro, reconhecer aqui de público o papel que cumpriu o governo de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais, e não acho que é porque é um governo que quer fazer reforma agrária ou porque é um governo que quer mudar a estrutura fundiária desse Estado. Antes fosse, e nós continuamos pressionando para que seja. Agora, diante do conflito em Areadnópolis, Felisburgo, Nova Vida e a Fazenda Eldorado no Vale do Rio Doce, esse governo não tinha outra saída. Mesmo sabendo que é uma disputa de modelos, nós estamos construindo um modelo no campo. O agronegócio constrói outro. O Estado brasileiro continua se colocando a serviço do agronegócio, mas diante da força, diante da organização e de não haver contraditório. Não haver contraditório. Não tinha por onde outro caminho a não ser o da desapropriação. E essa desapropriação foi questionada na Justiça. Ela completou já dois anos quando se assinou o decreto de desapropriação. Já no mês seguinte do decreto assinado, esse grupo de oportunistas questionou judicialmente. Inclusive, sentou nessas bancadas aqui da Assembleia recentemente para dizer contrário ao decreto que o poder judiciário, a corte do Tribunal de Justiça, julgou e decidiu que é legal, necessário e urgente. Esses deputados, eles não estão mais só questionando os trabalhadores, eles estão questionando a Justiça. Eles não aceitam aquilo que decidiu a Justiça. e assim como eles, diante então de uma impossibilidade de reverter e de novamente continuar manobrando, assim como fizeram durante duas décadas, eles iniciam uma onda de violência. Porque não tinha outro instrumento mais. A sociedade é a favor. A Justiça se mostrou em todas as instâncias favorável, com todo o aporte de recurso e com todas as tentativas dele de manobrar novamente a Justiça. Inclusive atacando o Ministério Público, atacando desembargadores, tentaram de todas as formas. Só restou para eles a onda da violência. E a onda da violência para eles corre com dois cavalos. Corre de duas formas. Primeiro, é na violência direta. na tentativa de amedrontar, na tentativa de desestabilizar as famílias e na tentativa de matar as pessoas. Tenho aqui, queria entregar aqui para os deputados, recentemente, então, tentaram me matar em Campo do Meio e no dia seguinte vieram aqui para a Assembleia, foram acolhidos por deputados que eu imagino, imagino, que tenha sido contado muitas mentiras para esses deputados. Muita mentira. Eles têm, os deputados que acolheram essa onda de violência, eles usaram como pretexto para isso o questionamento do projeto de lei que prevê o diálogo. Onde já se viu um Estado com tanta terra devoluta, um Estado com tantos grandes empreendimentos que geram impacto na vida das pessoas, um Estado com tanta terra improdutiva, um Estado com tanta comunidade tradicional, quilombola, geraizeiro, um Estado com tantas famílias acampadas na luta pela reforma agrária, reivindicando e se manifestando democraticamente para que a lei seja cumprida. Esse Estado tem que ter um ambiente de diálogo. Tem que ter um ambiente de diálogo para que possa se achar soluções para os conflitos e que não seja a polícia que tem uma estrutura muito deficitária que o Estado inclusive nós estamos vendo isso lá em Campo do Meio o Estado tinha que colocar estrutura para que a polícia pudesse trabalhar não é possível que um delegado mas não chega a meia dúzia de policiais tenha que dar conta de toda aquela região ainda mais tratar de conflitos dessa gravidade. Mas esse Estado tem que ter um ambiente de diálogo. e aí diante da proposta de se sentar à mesa dialogar construir uma saída para os conflitos esses deputados dizem não. Para que fique bem claro e registrado esses deputados que disseram não e que estão fazendo tudo isso contra o projeto de lei da mediação de conflitos eles são corresponsáveis pela violência no campo. Nós vamos corresponsabilizá-los diante a qualquer morte que acontecer nesse Estado diante a qualquer ataque porque o fazendeiro Adriano Chafique que agora foi preso e condenado a 115 anos ele atacou porque não tinha nada a temer não tinha ele tinha a certeza da impunidade porque o Estado não tomou providência e o Estado é corresponsável pelo massacre de Felisburgo. Diante do que está acontecendo nesse momento esses deputados que têm acolhido essa proposta violenta e questionado o projeto de lei da mediação de conflitos assim como tem questionado também o projeto de lei que regulamenta os grandes empreendimentos e as barragens aqui nessa casa assim como tem questionado também o projeto de lei do licenciamento ambiental assim como tem questionado o projeto que regulamenta o conselho LGBT esses deputados estão querendo construir aqui em Minas Gerais a bancada da bala do boi e da bíblia ao rigor assim como é o Congresso Nacional e que todos nós sabemos o perfil do Congresso Nacional e o seu caráter antidemocrático e golpista bom eu queria aqui entregar então para a comissão que aqui é a cópia do boletim de ocorrência diante do que foi a tentativa de assassinato mais recentemente e pedir para essa comissão que tenha um rigor e um acompanhamento sobre essa onda de violência também queria registrar que nós temos acompanhado o conjunto de denúncias eles têm dito por exemplo deputados que houve um roubo de trator por parte dos trabalhadores um trator eventualmente público não sei se é público ou não é público porque esse trator a única situação de trator que nós conseguimos ao longo dessa história de 20 anos é uma concessão da prefeitura foi durante um ano esse trator foi doado foi concedido aos trabalhadores para que pudessem trabalhar na terra e esse trator foi devolvido à prefeitura e está aqui toda a documentação disso de que ele foi devolvido portanto também outras denúncias eles têm dito que os trabalhadores têm desviado cesta básica para benefício próprio ou para benefício de um grupo ou de outro grupo a cesta básica é uma política pública que não acontece mais há quase cinco anos há quase cinco anos o estado brasileiro não tem nenhuma política pública de entrega de cesta básica para nenhuma família no estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo e mesmo assim eles têm a cara de pau de vir aqui e fazer denúncias infundadas nós estamos entrando com um processo de calúnia e difamação contra esses que vieram aqui denunciar e esses que tentaram matar e no dia seguinte vêm para a Assembleia Legislativa são acolhidos pelos deputados para fazer calúnia e difamação em torno do movimento das famílias e das lideranças bom para encerrar nós não temos a menor dúvida nunca essas famílias vão sair das terras da antiga usina areadnópolis nunca se nós aguentamos 20 anos se nós aguentamos 20 anos com decreto ou sem decreto as famílias não vão sair das terras da antiga usina areadnópolis é legítimo é legal é direito é direito mas para que a gente possa solucionar definitivamente o conflito nós sabemos da importância que foi o decreto sabemos do tanto de manobra que aconteceu para que esse decreto se estendesse e não pudesse ser solucionado definitivamente ao longo desses últimos dois anos mas agora não existe mais nenhum obstáculo judicial o que tem que garantir a solução definitiva do maior e mais longo conflito de Minas Gerais é o pagamento da indenização a emissão na posse e aí solucionamos porque o conflito ali só se encerra com reforma agrária o conflito nas terras da areadnópolis para atender as mais de 400 famílias que lá vivem que lá produzem que lá criam suas famílias seus filhos só vai se encerrar se a gente tiver o pagamento da indenização e esse governo Pimentel que não seja inconsequente ou irresponsável com isso que não seja inconsequente ou irresponsável porque se não pagar a indenização não vai solucionar o conflito e a tendência é a onda de violência aumentar porque a única saída que eles têm nesse momento é nos atacar é atacar as famílias então o governo Pimentel por responsabilidade diante desse maior conflito ele tem a obrigação de imediatamente pagar essa indenização e nós vamos cobrar nós vamos cobrar com marcha nós vamos cobrar com denúncia e nós vamos cobrar com toda a nossa produção porque não é extraordinário as famílias acampadas nas terras da Areadnópolis cobrarem a desapropriação mas quem está cobrando são as famílias mas principalmente quem está cobrando é o conjunto da sociedade e aí esperamos que essa comissão essa audiência no dia de hoje nos ajude a achar a solução definitiva para esses conflitos muito obrigado obrigado Silvio vão receber o documento aqui do Silvio o prefeito lá em Areadnópolis essa semana e sobre todas as denúncias o boletim de ocorrência da emboscada do ataque que fizeram aqui os documentos dos tratores do trator entregue à prefeitura inclusive com aval de todo mundo da prefeitura e sobre as sementes também da onde veio cada uma das sementes da emboscada está o boletim de ocorrência agradecemos ao Silvio e passo a palavra em seguida para o deputado Jean Freire Boa tarde a todas e todos Boa tarde companheiros Boa tarde Bem eu vou ser breve eu estava de saída comuniquei ao deputado Rogério ali para deixar um abraço para o Silvio e para todos vocês que eu estava de saída que eu tenho uma agenda amanhã pela manhã em Itacambira no norte de Minas Gerais como faço tudo final de semana vou para as bases mas eu não poderia deixar de vir aqui deixar minha solidariedade o meu apoio do nosso mandato da comissão de participação popular qual sou presidente a vocês dizer deputado Rogério que você deve se orgulhar de ter como amigo o Silvinho como eu vi você deputado Rogério falar hoje lá na Assembleia e alguns se retruncaram então eu acho que ter um companheiro eu conheço o Silvio há não muito tempo mas desde que entrei nesse mandato e vejo a luta dele e o compromisso com vocês meus amigos o que nós temos visto nos últimos tempos principalmente depois do golpe é avançando cada vez mais a criminalização dos movimentos sociais é isso que eles querem é criminalizá-los é criminalizar as universidades como fizeram agora há poucos dias na UFMG como já foi feita em Santa Catarina é isso que esse povo está querendo a cada dia é mostrar para a sociedade que o justo é que é o errado e nós temos que nos preparar para isso nós temos que nos preparar para isso olha Silvio não se preocupe quando os ataques vierem de alguns não se preocupe não quando os ataques vierem de algumas pessoas se enalteça os ataques as críticas quando vierem desse povo é que nós temos que nos preocupar quando vierem de outros enalteça eu agora nesse momento eu estava olhando ali hoje amanheci olhando e recebendo alguns ataques e eu fiquei tão feliz por estar recebendo aqueles ataques sabe por quê? porque eles vieram de pessoas que não tem a luta que vocês têm foi um projeto de lei que foi votado essa semana estabelecendo a pesca zero para o pescador artesanal para o pescador amador ou seja você tinha que pescar e comer com sua família na beira do riacho e nós conseguimos levar isso para uma outra discussão para mostrar que não é esse povo como vocês aqui deve ter muitos de vocês que são pescadores amadores que não são vocês e nem o pescador profissional que está destruindo a natureza tem muita usina destruindo a natureza tem poluições destruindo a natureza mas quando eu vi alguns com a foto de um peixe na mão sabe com lanchas ou seja pessoa que não sabe Neivaldo o que é a pesca que nunca foi para campo de verdade que nunca viu a lida desse povo que muitas vezes pesca para abastecer a sua família aí eu não fico triste das críticas virem dessas pessoas então Silvio fique feliz quando você receber determinadas críticas de determinados grupos fique feliz é só você olhar o histórico desses grupos você vai falar que bom que as críticas a mim estão vindo dessas pessoas então eu quero deixar um grande abraço a vocês dizer que eu tenho aprendido muito nesse mandato e nessa assembleia e na nossa caminhada que o mais importante não são as coisas são as pessoas um beijo no coração de todos vocês um bom audiência muito obrigado doutor Jean Freire pela contribuição aqui pela manifestação de apoio meus amigos eu passo em seguida para o autor desse requerimento dessa audiência que é o deputado Rogério Corrêa que é o secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais então com a palavra Rogério muito bem muito obrigado deputado Geraldo Pimenta por estar conduzindo o nosso trabalho agradecer o deputado Cristiano Silveira presidente da comissão de direitos humanos que fez a abertura do trabalho e depois teve que se ausentar deputado André Quintão que aqui representou o bloco Minas Melhor e em especial a bancada do partido dos trabalhadores Geraldo Pimenta do partido comunista do Brasil PCdoB cumprimentar também doutor Jean que aqui falou deputado Cabo Gil que aqui esteve deputados e deputadas que estão presentes cumprimentar também nosso secretário de Estado nosso procurador do Ministério Público dirigentes sindicais nosso cantor predileto o Pereira da Viola depois tem que dar uma palhinha para a gente Pereira nós também merecemos não é pessoal uma musiquinha daqui a pouco que a gente põe ele para dar uma alegrar a nossa vida também com a música é Bia que está aqui das mulheres só a Bia na mesa a Femaria e tem tantas companheiras aqui nós só com a com a Bia representando aqui a CUT e os movimentos sociais sindicais pessoal do MST Silvinho representando OAB Polícia Civil enfim agradecer a prensa de todos e de todas pessoal eu vou tentar ser breve presidente mas eu preciso de fazer um relato porque isto aqui virou uma mentirada na Assembleia Legislativa por parte de alguns deputados e eu vou dar nomes e vou responder a todas as bobagens que aqui eles falaram eu não respondi da tribuna lá embaixo porque eles fazem chantagem falam falam e se a gente responde aí eles dizem que vão fazer obstrução e não vão votar os projetos do governo então a gente tem que escutar Asneira calado e não pode responder lá porque o sargento Rodrigues faz birra pirraça se falar eu vou obstruir uma hora virou pirracento sargento pirracento eu nunca vi um negócio desse então a gente não pode falar lá mas eu convidei para ele vir aqui para escutar a verdade que eu não pude dizer lá também é o deputado Arantes que está falando um monte de inverdade de um projeto de lei representando o que há de pior no agronegócio e o que há de mais reacionário no campo promovendo inclusive ou querendo promover violência no campo e espalhando de um projeto que fala sobre a paz no campo e a mediação de conflito dizendo que esse projeto é para fazer guerra no campo e não é então eu vou ter que me estender um pouco sobre isso mas antes disso eu quero falar com vocês de Ariadnópolis eu conheço Ariadnópolis deve ter quase duas décadas eu quando fui a Ariadnópolis a primeira vez foi no meu primeiro mandato eu fui eleito em 98 então deve ter sido 99 2000 vocês já estavam lá aqui os mais antigos devem lembrar não era nem o MST que estava lá era a FETAENG através do sindicato dos Trabalhadores Rurais e eu me lembro que eu encontrei lá com a Ricarda não sei se a Ricarda está aqui não está aqui hoje mas todos conhecem a Ricarda ela ainda está fumando muito já puxei a orelha dela para ela parar de fumar e a Ricarda estava lá o pessoal abandonado como ocupação que fizeram porque moravam por lá ou foram empregados lá e estavam lá buscando apoio porque a usina de Ariadne Lopes não produzia mais nada lá já não se produzia cana de açúcar a usina já estava falida aquilo estava entregue às moscas isso Pereira Viola há quase duas décadas Silvinho não tinha talvez não tinha nem nascido não é Silvinho está novo ainda mas já existia em Ariadne Lopes um movimento de resistência ao significado daquela usina porque as pessoas passavam fome e não tinha nada que se produzisse era uma usina falida que já devia muita união num programa que na época da ditadura foi o chamado Proalco e essas usinas tinham então incentivo para isso faliram era portanto uma massa falida e nada produzia essa é a história de Ariadne Lopes quando eu fui para lá devia ser por volta do ano 2000 depois eu posso precisar essa data mas essa é a realidade que eu encontrei em Ariadne Lopes naquela época foi o primeiro mandato meu como deputado estadual hoje quando a gente vai a Ariadne Lopes a gente vê isso aqui mel silvestre eu não vou dar um para o Arantes não porque ele não merece mas olha dá até água na boca mel silvestre está sendo lá produzido produtos da agricultura familiar doce de mamão café orgânico tem produção em Ariadne Lopes hoje queria que mostrasse a cara das pessoas os Arantes tem mania de dizer que vocês não tem mão grossa queria ver se ele aguenta um cumprimento da maioria dos companheiros para mostrar a mão mostra a mão aí para o Arantes os nossos agricultores familiares para ele ver os camponeses aqui do MST os agricultores familiares as mulheres e homens que produzem que estão aqui esses são produtores produtor não é só o grande agricultor do agronegócio de empresa agrícola não é principalmente o pequeno produtor que é o que põe comida na nossa mesa aqui companheiro mostra a mão ali para a câmera mostrar como é que você chama? Valdemiro produz lá Valdemiro fala com a gente aqui Valdemiro o que você produz lá? nós estamos começando agora nós estamos plantando nós fazemos planta de mil está fazendo planta de cana então nós estamos começando porque eu sou novato mas a intenção é de crescer não pode ficar parado nós temos que crescer e com essa oportunidade jamais deixar para trás tudo bem Valdemiro foi bom você falar aqui são os nossos agricultores no movimento sem terra se ele sair de lá ele vai para onde? para a grande cidade passar fome com a família? vai fazer o que? ele precisa estar na terra produzindo até para a gente comer na cidade não é assim que vocês falam? se a roça não planta a cidade não janta se a roça não planta a cidade não janta se a roça não planta a cidade não janta está aqui a roça a roça que planta é a roça dos pequenos produtores dos assentamentos da reforma agrária é a que gera emprego é a que gera emprego campo do meio gera emprego hoje a gente vai lá eu vou muito fizeram a denúncia que eu vou lá preciso denunciar que eu vou lá eu vou mesmo e sou muito bem recebido obrigado quando vocês me recebem lá que é um povo receptivo então pessoal hoje é isso que era de nós são pessoas no campo produzindo trabalhadores que trabalham produzem eles vieram aqui para inventar mentira trouxeram um tal de Gilberto o Gilberto veio trazido pelo Arantes e foi muito bem acolhido pelo presidente da comissão de segurança pública que era o sargento Rodrigues acolheram o tal de Gilberto esse Gilberto ô Silvinho contou um monte de mentira como eu já te conheço eu sei meu companheiro amigo eu confio em você e confio na companheirada que tem lá eu sei que foi tudo armado mas esse Gilberto falou o seguinte que lá tinha uma quadrilha de criminosos e pilantras que é isso que tinha quadrilha de criminosos e pilantras em campo do meio foi recebido por esses dois deputados com palmas gracejos e etc a ponto do presidente da comissão deputado Zendro dizer o seguinte fique tranquilo Gilberto nós vamos tomar providência em relação a sua proteção e a do senhor Givaldo então o Rodrigues vai proteger o Gilberto aí nós vamos ver quem que o Rodrigues vai proteger depois o Gilberto falou assim eu fui mandado lá pelo Silvinho Neto Silvinho chegou armado estava nos ameaçando e depois ele disse e o Rodrigues disse assim fique tranquilo Gilberto nós vamos tomar providência em relação a sua segurança então o Rodrigues vai dar segurança para o Gilberto vamos ver para quem que o Rodrigues são as notas taquigráficas foi dito aqui depois Gilberto falou assim o Rogério Correia apontou para mim lá ele que dá cobertura ao pilantra fica falando isso aí ele está beneficiando o povo não tinha conversa e falou de milho que o Silvinho já esclareceu aqui tratou e disse e fez a denúncia que eu vou lá eu que acoberto os pilantras e o que mais que ele falou eu até esqueci aqui e falou isso tudo aqui eu expliquei a eles que essa era a versão dele mas que nós íamos a fundo ver o que que de fato acontece lá pois bem esse Gilberto para mim não tem credibilidade no que fala já não tinha aí nós levantamos a ficha do Gilberto Antônio Faustino em 5 de maio de 2005 ele está no código penal como receptação de objeto roubado e porte ilegal de arma em 19 de 12 de 2005 roubo porte ilegal de arma e concurso quer se juntar a outro para fazer coisa errada e roubar em 5 de 12 de 2006 também polícia fragou ele está no código penal brasileiro foi condenado foi preso e cumpriu pena esse é o Gilberto eu não vou me demorongar muito não porque vem um outro que chama Mauri Leite Camargo também falou um monte de coisa aqui cumpriu pena em São Paulo nós vamos ver direitinho em que ele cumpriu pena em São Paulo mas cumpriu pena em São Paulo e tem até uma suspeita também de que ele teria sido autor lá de sequestro e cárcere privado nós estamos averiguando isso isso eu vou passar para a polícia civil para olhar quem são esses senhores mas eles o que é pior não é isso é que eles estão lá e não podem ser cobertados para realizar aquilo que a gente sabe que acontece no campo que é fazer emboscada contra líderes de trabalhadores rurais que infelizmente acontece muito no Brasil que levou a chacina de Unaí que matou fiscais levou a chacina de Felisburgo que felizmente agora o senhor Chafique está preso e fez-se justiça com os assassinos de Felisburgo ali também foi emboscada nós tivemos emboscada no Pará foram quantos mortos no Pará dez mortos no Pará nós tivemos emboscada ao longo dessa vida de luta pela reforma agrária em vários cantos do Brasil isto não é novo e o Silvinho por pouco não foi vítima de um assassinato de uma emboscada lá no sul como está aqui no boletim de ocorrência por sorte outros companheiros chegaram e viram o que estava acontecendo se não estas pessoas que estão citadas teriam assassinado o Silvinho líder dos trabalhadores e vieram aqui no dia seguinte na cara de pau numa reunião marcada para dizer que era o contrário e agora estão respondendo por isso pela mentirada que falaram o Silvinho você deu muita sorte tome cuidado porque essa gente é perigosa eles incentivam no campo é o ódio eles têm incentivado o ódio na sociedade e o ódio é o ódio ao pobre é o ódio ao negro é o ódio ao homossexual é o ódio ao povo brasileiro eles não têm com o povo brasileiro o sentimento da constituição de uma nação para eles isso vendendo desde o tempo da escravidão senzala só tem bandido senzala só tem escravo senzala tem quem não presta quem presta para eles é só a casa grande e portanto esse preconceito que vem enraizado em setores da elite brasileira precisa ser sempre denunciado e infelizmente com essa onda de reacionarismo no Brasil como se diz parece que o creme dental saiu do tubo espalhou e aí eles se sentem com coragem de falar asneira e fazer asneira então Silvinho você tome cuidado você sua companheira seus filhos tomem cuidado e vocês também porque de fato eles não brincam em serviço com o preconceito que tem quando um fazendeiro como Shafik foi lá em Felisburgo e mandou fazer aquela matança e ele próprio estava lá a gente sabe do que eles são possíveis de fazer e aqui na assembleia eu sempre denuncio que alguns ao invés de pregar a paz pregam também a violência eu fiz um projeto que chama mediação de conflitos depois doutor Afonso que é nosso procurador vai falar melhor desse projeto esse projeto me foi solicitado pelo presidente do Tribunal de Justiça e pelo doutor Alberto Diniz que é da Vara Agrária que acompanhou o procedimento de vocês e a de Nobres e ele falou na frente do deputado Arantes deputado nós precisamos desse projeto porque esse projeto ele media conflitos e ele ajuda a justiça a entender o que que é justo quais ocupações devem permanecer ou para onde vão essas pessoas que lutam pela terra porque quem luta pela terra e tem conflito de terra não é bandido é trabalhador que está buscando algo que está na Constituição que é seu direito de trabalho seu direito de sustentação da sua família isso é direito constitucional não é só a propriedade privada que é direito constitucional não o direito a trabalho o direito a moradia o direito a educação e a saúde são direitos constitucionais e todos têm esse direito portanto tem que ser respeitado ora bolas a propriedade privada é uma das que tem como direito dentro da Constituição mas ela própria é mediada não é isso doutor procurador ela é mediada com a função social da terra porque se a terra como a diária de Nópolis não tinha função social e o que tinha lá era uma usina falida de álcool onde nada se plantava é justo que as pessoas estejam lá produzindo para que produto do seu trabalho seja assim sim o valor social da terra que está na Constituição Federal então isso chama-se conflito de terra conflito de interesse conflito onde as pessoas que são mais pobres tem que ter do Estado um amparo este amparo nós buscamos com a lei mediar o conflito mediar a polícia militar esteve na reunião chamada por eles eu esqueci o nome do coronel e o coronel Dias ele disse o seguinte de 165 conflitos no campo 100 conflitos foram mediados através da mesa do diálogo ou as pessoas saíram ou foram alocadas para outro lugar mas foram mediadas sem que se desse um tiro sem que a polícia militar gastasse dinheiro para retirar as pessoas porque uma retirada forçada custa em torno de 300 mil reais pois foi acordado na mesa de negociação 40 não precisou e tem 25 que foi decretado e que está em conversações antigamente apenas se mandava o mandado judicial para retirar e geralmente não se retirava porque como que a polícia vai agir sozinha então a própria polícia militar e o coronel disse o seguinte eu preciso dessa lei porque a polícia não pode ser a única e não pode ser exclusiva e nem pode ser a principal a resolver um problema de conflito de terra isso tem que ser resolvido em especial com o direito às pessoas de ter a sua terra o seu trabalho e viver com dignidade isso não é papel da polícia então não basta tirar as pessoas às vezes a polícia é chamada a tirar e quando vai tirar as pessoas ocorre o que aconteceu aqui perto de Belo Horizonte em Mário Campos onde uma menina de 14 anos levou um tiro de borracha na boca e perdeu praticamente a sua dentição vai demorar 10 anos para recuperar a sua calha dentária então veja bem isso não é forma de se tratar conflito por isso o projeto chama-se mediação de conflito mas o deputado Arantes para promover o ódio no campo para promover aquela vontade às vezes do setor das elites de criminalizar o povo trabalhador prefere dar ao projeto um caráter que ele não tem que seria do fim da propriedade privada nós não podemos acabar com a propriedade privada através de um projeto de lei isso é outro tipo de sociedade é outra luta então é óbvio que isso não existe é claro que o mandado judicial é o que vale ninguém pode desobedecer o mandado judicial mas não se pode mediar conflito então com este projeto fizeram um escarcel para promover esse tipo de violência mas principalmente para criminalizar o MST chegam a dizer que o MST é uma entidade que não pode ser reconhecida mas por que não o MST tem CNPJ o MST existe o MST um movimento reconhecido recebido pelo presidente Lula com boné do MST dentro do Palácio do Planalto é isso que eles não gostam porque pobre passou a ter algum direito no Brasil depois que começaram a lutar e começaram a se organizar então quando se organiza e quando se luta se tem esse tipo de coisas que fizeram aqui então eu queria deixar isso muito claro o que que de fato acontece em Aradnópolis e pedir proteção ao Silvio Neto pegar tudo isso que nós demonstramos e nós vamos mandar para a Polícia Federal para a Polícia Civil para o Ministério Público Estadual para o Ministério Público Federal para que seja apurado isso que tentaram fazer com o Silvinho que foi assassiná-lo com uma emboscada e que tinha testemunhos que viram isso pessoas fortemente armadas a fazer ameaça ao Silvinho isso não vai ficar sem investigação viu Sargento Rodrigues não proteja o Gilberto que tem esse passado não porque ele sim é criminoso e não é papel da Comissão de Segurança Pública proteger criminoso e sim investigar de fato o que está acontecendo aqui no nosso Estado de Minas Gerais este aqui é o papel da Comissão de Segurança Pública é ver a verdade e não proteger bandido como esse Gilberto que teve aqui não proteger bandido pois bem esse é o problema que eu queria falar do campo mas não é o único esse ano André Quintão citou eu vou terminando presidente nós não conseguimos votar dois projetos importantíssimos um do MAB que são os atingir de barragem o projeto enviado pelo governador Fernando Pimentel que aliás no caso de Aradnópolis teve a coragem de assinar um decreto e está sendo combatido pelos deputados de direita dizendo que o que o Pimentel fez é um absurdo gastar dinheiro dando terra a esse pessoal isso para eles é um absurdo para eles isso é gastar dinheiro para mim isso não é gastar dinheiro não e o governador Fernando Pimentel está de parabéns ao ter a coragem de fazer um decreto desapropriando e agora tem que arrumar o dinheiro para pagar mas teve a coragem de desapropriar porque diz é importante a moradia é importante a terra é importante o trabalho isso é mais importante que muita coisa e eu diria a vocês sabe quantas vezes isso é mais importante do que construir uma cidade administrativa igual aquele Aécio Neves fez aquele elefante branco cheio de corrupção infinitas vezes melhor assentar as pessoas do que construir aquela cidade administrativa aquilo é que foi jogar dinheiro fora aliás jogar dinheiro para a campanha do Aécio Neves para a roubaleira da Odebrecht para o cartel que fizeram aqui que aliás não sei como porque esse senador está solto até hoje o Aécio Malvadeza esse sim gastou dinheiro à toa agora sentar as pessoas para botar para trabalhar na terra isso não é gastar dinheiro à toa não o Pimentel está de parabéns eu sei que está sem dinheiro não sei me arrumar dinheiro ainda não concretizou mas teve a coragem de fazer um ato desse até para evitar a violência no campo porque estavam lá querendo retirar as pessoas na marra então tem que parabenizar o governador Fernando Pimentel por isso ele mandou também um projeto do MAB movimentos da gente para o barragem para que quando for fazer um empreendimento enorme que fique uma barragem grandona como aquela de Mariana que se rompeu muitas pessoas são retiradas da terra imagina lá em Era de Nobre vocês estão lá perto do Lago de Furnas muita gente saiu quando foi feito o Lago de Furnas para onde foram os pequenos produtores para onde foram os que plantavam às vezes a gente não sabe será que foram bem tratados ou apenas expulsos da terra pelo empreendimento que foi feito do Lago de Furnas na maioria das vezes as pessoas não são vistas as pessoas atingidas são expulsas pelo empreendimento na maioria empreendimentos privados riquíssimos como esse de Mariana que é da Vale e da Samarco e da BHP Billington a maior mineradora do mundo mas as pessoas atingidas estão até hoje sem a sua casa estão até hoje recebendo uma migalha porque perderam de onde tirava o pão de onde comeu o projeto de lei que está aqui não foi votado e não foi por causa de lobby de minerador aqui dentro esse projeto que o MAB fez junto com o governador Fernando Pimentel ele diz o seguinte para aprovar o empreendimento além do licençamento ambiental tem que ter o licençamento social para dizer onde as pessoas irão quais os direitos dessas pessoas que ficarão sem sua terra sem sua casa pois esse projeto nós não conseguimos aprovar a gente quer aprovar mas não conseguiu aprovar porque a bancada da direita não deixa aprovar esse projeto porque as mineradoras não querem aprovar esse projeto não conseguimos aprovar também em dois turnos o licençamento ambiental que vai dificultar ou vai impedir barragens daquele tipo que se romperam em Mariana também esse não conseguimos aprovar nós não conseguimos aprovar que o conselho um conselho que possa olhar a situação daqueles que são atingidos por preconceito que são os homossexuais LGBT a Assembleia Legislativa não deixa porque diz que o conselho LGBT vai proteger pessoas que segundo eles sei lá o que são acho que não consideram como seres humanos e nós consideramos eles têm o direito de também ter os seus direitos de ter o seu conselho de democratizar de ver os problemas que sofrem o preconceito que sofrem de ter políticas públicas que os protejam porque são criminalizados também esse projeto nós não aprovamos aqui a ofensiva da direita é muito grande eles agora julgaram passaram o julgamento do Lula às pressas para o dia 24 de janeiro apressaram na justiça a pressa é para não deixar o Lula ser candidato porque o Lula é a expressão do povo brasileiro o Lula é as mãos do povo brasileiro o Lula é a cabeça dos povos brasileiros o Lula é o nordestino que saiu lá de Guaranhuns e foi para São Paulo porque não tinha terra para trabalhar e porque não tinha políticas públicas que colocasse água luz programa de aquisição de alimento pronaste assim como vocês sofrem no campo o Lula sofreu e teve que ir para São Paulo para depois se formar fez programas sociais enormes para o Brasil e por isso querem impedir o presidente Lula de ser candidato a presidente da república porque sabem que se tiver eleição limpa o Lula ganha eleição no Brasil com toda a certeza por isso querem julgar o Lula dia 24 é o golpe do golpe tiraram uma presidenta eleita e quem fez isso foram três pessoas que o povo brasileiro não tem a menor confiança são as pessoas mais rejeitadas do Brasil Eduardo Cunha um ladrão que está preso pela operação Lava Jato Aécio Neves que tramou o golpe não aceitou a derrota eleitoral e Temer o Traíra que esfaqueou uma mulher pelas costas para poder tomar dela o governo desse Brasil estes três armaram o golpe e este golpe me desculpe ainda falando muito mas a Bia vai falar disso este golpe foi para tirar direitos dos trabalhadores e para acabar com a soberania nacional estão vendendo as terras brasileiras para o capital estrangeiro estão entregando as nossas usinas como entregadas da Semig estão ameaçando entregar a Amazônia e até a nossa água estão acabando com a soberania e o nosso petróleo que saudade eu tenho do Brizola se estivesse aqui com a gente do Jango de companheiros nacionalistas que tinham garra para lutar com a gente nós estamos precisando deles agora e desse tipo de gente para fazer uma frente antidireita no Brasil portanto o golpe veio para isso para liquidar o Brasil e liquidar os direitos os direitos trabalhistas as verbas para a reforma agrária o direito a previdência e a aposentadoria que querem tirar agora de trabalhadores rurais e de professoras que vão sofrer com isso o pão que o diabo amassou se essa reforma da previdência passar e vocês sabem disso e que em fevereiro querem aprová-la é outra agenda da direita que está para fevereiro então nós temos muita luta a fazer tem a luta de janeiro para garantir o Lula o Lula é a garantia da democracia é a garantia de que o Brasil não continuará sendo vendido e os trabalhadores não continuarão sendo massacrados defender Lula é defender a democracia e a reforma da previdência vem em fevereiro o Brasil está quebrado falido é isso que o governo teme está conseguindo com o nosso país com a mentirada das redes de televisão e da mídia dizendo que o Brasil está recuperando mentira cada vez as coisas ficam mais difíceis e nós precisamos de reagir estou dizendo isso não é para desanimar ninguém não pelo contrário é para colocar para todos nós a responsabilidade da reação agora não basta ficar em casa indignado com isso o que nós temos que fazer agora é o exemplo que o MST faz é organizar a luta e é por isso que eles não gostam do MST mas nós adoramos grande abraço valeu Rogério a luta é para valer a luta é para valer a luta é para valer obrigado deputado Rogério eu passo em seguida da palavra ao professor Neivaldo secretário de desenvolvimento agrário do estado de Minas Gerais boa tarde a todos e todas é um prazer estar aqui com vocês ficou difícil agora depois do Rogério falar alguma coisa mas eu quero aqui é cumprimentar a mesa na pessoa primeiro do presidente dessa comissão está presidindo essa sessão o deputado Geraldo Pimenta o deputado Rogério Correia grande companheiro nessa luta pelos direitos da classe trabalhadora Pereira da Viola é um prazer também estar aqui companheira Beatriz Serqueira não justifica a falta da presença das mulheres na mesa mas a Beatriz com certeza é uma companheira que representa muito bem as mulheres do campo da cidade as mulheres de luta é um prazer também poder acompanhar a companheira Beatriz Serqueira o nosso doutor Afonso Henrique é um prazer também o Guilherme da Costa também aqui representando o companheiro Tassílio Tiago Gusmão o Gilson grande companheiro de luta Carlos Torezani também é um prazer eu quero dizer primeiro que nós pensando no nosso país aqui é aí o companheiro Silvinho desculpa eu deixei o Silvio por último pelo grau de importância nessa luta e estava esquecendo o companheiro Silvio é o grande companheiro que representa o nosso povo do MST nessa luta a sua importância a sua relevância nessa luta faz com que ele se torne também vítima como foi recentemente e nossa solidariedade já tínhamos colocado nas redes sociais a nossa solidariedade ao companheiro Silvinho e agora aqui publicamente mais uma vez dizer isso Silvio nós somos solidários a sua luta e estamos juntos com você neste momento e o que aconteceu com o Silvio o que aconteceu nessa semana com o companheiro no Maranhão mais uma vítima do movimento sem terra mais uma vítima do MST é resultado de tudo que vem acontecendo no nosso país no nosso país vivemos um golpe o Silvio disse aqui lá no Congresso Nacional nós temos uma representação do BOE e essa representação tem ganhado muito espaço nós sabemos que para o ano de 2018 não se tem recurso para a reforma agrária não se tem recursos para os povos e comunidades tradicionais os nossos irmãos e irmãs quilombolas mais do que nunca estão sendo criminalizados liberou-se o agrotóxico agrotóxico que eram até então proibidos estão liberados a pulverização aérea está liberada as terras estão liberadas para os estrangeiros então é isso que nós temos para o campo dentro de um Congresso dentro de um governo golpista a nível nacional e a ocupação a ocupação é a expressão de luta do nosso povo diante desse ataque diante desse massacre aqui eu hoje estou secretário de desenvolvimento agrário portanto aqui representando o nosso governo representando o nosso governador Fernando Pimentel com todas as dificuldades é que o Estado vive nós procuramos um outro caminho nós procuramos uma outra forma de trabalhar nós queremos a permanência do homem e da mulher no campo nós entendemos que quando vocês estão no campo homens e mulheres no campo produzindo nós temos o abastecimento local nós temos o abastecimento regional e por que não dizer a nível nacional a exemplo do arroz que vem do sul a exemplo do armazém que nós temos hoje aqui na capital em Belo Horizonte a exemplo das feiras que vocês estão promovendo aqui na capital em várias cidades do nosso Estado então quando o homem e a mulher do campo plantam a cidade almoça e janta e nós entendemos disso e é por isso que nós queremos a permanência de vocês para nós para o nosso Estado comer é um ato político a Secretaria de Desenvolvimento Agrário entende que comer é um ato político nós queremos comer e comer bem nós queremos alimento sem agrotóxico nós queremos o fortalecimento da agroecologia nós queremos o fortalecimento do orgânico e o Silvinho disse agora pouco bem se quiserem orgânico tem que comprar de nós então nós sabemos disso o Estado sabe disso nós fortalecemos o programa nacional de alimentação escolar nós fortalecemos o programa de aquisição de alimento mas qual o alimento que nós queremos qual que é o alimento que nós queremos que chegue nas escolas é alimentação saudável é alimentação sem agrotóxico nós não queremos a maçã da branca de neve bonita mas cheia de veneno e nós sabemos que só conseguiremos isso através de vocês da agricultura familiar então ter vocês no campo fortalecer o trabalho de vocês no campo significa para nós uma alimentação saudável o Silvinho agora há pouco disse o Estado não é à toa que o Estado faz isso e realmente o Estado tem o interesse dele em promover a permanência de vocês no campo e um pouco disso é isso vocês organizados no campo vão produzir alimentação saudável vocês organizados no campo não tem que vir para a cidade vem para a cidade se quiser mas não tem que vir como diz o Rogério agora há pouco o presidente Lula que teve que sair da cidade do campo lá de onde ele morava porque não tinha condições de produzir então nós queremos que vocês estejam onde vocês quiserem mas se vocês querem ficar no campo produzindo nós temos que dar condições foi falado aqui pelo Rogério do PL 3562 barra 2016 nós temos hoje no estado uma mesa uma mesa de mediação de conflito nós já temos essa mesa de mediação de conflito e muitos dos que estão aqui participam dessa mesa de mediação de conflito e aí eu volto a repetir por que existe essa mesa que foi criada no governo Fernando Pimentel Fernando Pimentel criou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário essa secretaria que não foi criada à toa ela é uma reivindicação deste movimento que está aqui a mesa também não foi criada à toa ela é uma reivindicação dos movimentos mas essa mesa foi criada para isso para mediar conflitos nós o governo de estado ele quer promover a paz no campo nós não podemos tolerar a violência contra trabalhadores e trabalhadoras do campo isso para nós é essencial paz no campo intolerância à violência no campo e aí a mediação de conflito traz isso e o Rogério já deixou aqui que eu tinha trazido também Rogério esses dados qual que é o resultado da mesa a mesa resulta em sem reintegração cumpridas 40 canceladas e ainda 25 em negociação sem violência nenhuma sem nenhum conflito quanto custaria Rogério quanto custaria essas 165 ordens de reintegração para o estado quanto custou a mesa de negociação então é interessante também para o estado é interessante essa mesa e é por isso que nós temos aqui resultado de uma conversa com o ministério público esse projeto de lei do deputado Rogério Correia que vai que vai fazer com que a mesa não seja uma política apenas de governo mas que seja uma política de estado independente de qual governo esteja a mesa vai existir é isso que nós queremos é para isso que nós queremos a mesa e eu fiquei Rogério muito satisfeito esses dias quando um deputado lá da minha cidade Felipe Atier foi para a tribuna e disse que essa que essa lei era coisa do Neivaldo eu fiquei feliz essa mesa é coisa do Neivaldo que quer colocar água e energia para esses pilantras que é coisa do PT esse partido pilantra eu fiquei muito feliz se eu sou essa pessoa que quero levar água e energia para a classe trabalhadora que quer produzir no campo é esse o meu ideal realmente é esse o nosso propósito nós queremos nós não somos contra como ele disse eu não sou contra propriedade privada não mas eu quero que se cumpra a função social da terra e se a terra não está cumprindo a sua função social está aqui as pessoas que farão cumprir a função social que é a função da produção que é a função do bem estar que é a função da conservação dos recursos naturais que é a função de obedecer a legislação trabalhista de não ter escravidão no campo é isso que nós queremos então eu quero dizer Rogério que nós apoiamos a PL 3562 que o presidente do tribunal da justiça apoia este PL que o comando da polícia apoia este PL porque o comando da polícia também para ele é importante que não tenha conflitos no momento de reintegração ou não como eu disse tem um custo muito alto e se não há esse conflito não há custo o PL ele garante a propriedade privada este PL garante a propriedade privada o PL garante a dignidade humana garante a função social da terra ele garante o respeito à constituição federal esse projeto de lei ele garante a constituição federal então não há nada contrariando as leis e por final a desapropriação ela é determinada pelo INCRA e pela justiça federal então há todas essas observações neste PL então é importante e qual que é a importância da mesa ou a importância dessa deste PL é levar para a mesa todas as partes envolvidas todas as partes envolvidas para que um e o outro discuta o problema de um e o outro e com isso agiliza inclusive os processos agiliza os processos são resolvidos os conflitos muito mais rapidamente então eu vou terminar mais uma vez colocando o nosso compromisso nós temos compromisso eu não poderia deixar de dizer aqui o presidente que nós eu fiz algumas anotações que a seda o nosso governo tem um compromisso nós não podemos nos conflitos ter ausência de Estado quando nós vemos a violência no campo como foi em Felisburgo é resultado da ausência do Estado quando Adriano Chafique fez o massacre que fez antes de acontecer o massacre tinha em torno de 10 boletins de ocorrência e nada foi feito então a ausência do Estado levou ao conflito de Felisburgo então nós não podemos permitir a ausência de Estado e aproveitando parabenizar a polícia civil parabenizar a polícia militar pela apreensão deste criminoso Adriano Chafique e que ninguém fique impune aos massacres então a Secretaria de Desenvolvimento Agrário ela tem buscado trabalhar nesse sentido com o nosso trabalho nós queremos disponibilizar em torno de 300 hectares de terras devolutas para resolver conflitos nas terras nós estamos buscando desafogando boa parte de um passivo que está na mão de empresas e que pacificamente estão devolvendo com o fim dos contratos no trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Agrário em diálogo com essas empresas nós estamos retomando essas terras que é em torno de 300 hectares e com esses 300 hectares de terras devolutas o Estado vai poder ajudar também a resolver esses conflitos nós temos também e eu daqui a pouco estou de saída para Teófilo Otone eu deixei o voo que eu estava indo para estar aqui mas eu vou de carro daqui a pouco para Teófilo Otone para também entregar na mão de pessoas que estão há décadas em terras devolutas sem títulos entregar esses títulos lá em Teófilo Otone e Poté e vamos continuar entregando este ano nós estamos completando 2 mil títulos as pessoas com esses títulos terão o direito a sua escritura a sua terra sem custo nenhum para poder acessar ao Pronaf e outras políticas e o governador Fernando Pimentel se comprometeu no próximo ano mais 5 mil títulos estamos também com os decretos e entre eles o de Aradnópolis esses decretos estão caminhando Aradnópolis nós temos o compromisso com o movimento nós temos um compromisso com Aradnópolis nós temos consciência desse decreto estamos passando por um momento difícil principalmente na questão financeira mas o nosso compromisso se mantém para regularizar para que esses decretos como já temos um praticamente concluído que os outros também nós possamos concluí-los e que as pessoas possam ter o seu direito a moradia com dignidade então fica aqui o compromisso do nosso governador Fernando Pimentel fica aqui o compromisso do governo de estado com o nosso povo com a nossa agricultura familiar com a nossa produção agroecológica e orgânica e no próximo ano vamos ter o ano da agroecologia no estado de Minas Gerais muito obrigado e um grande abraço obrigado professor Neivaldo pessoal eu queria convidar o Tiãozinho vereador de Campo do Meio cadê o Tiãozinho vem cá para a mesa também Tiãozinho e em seguida passar a palavra para o nosso promotor procurador o doutor Afonso Henrique de Miranda Teixeira procurador de justiça e coordenador do centro de apoio operacional das promotorias de justiça de conflitos agrários então com a palavra doutor Afonso Boa tarde a todos a todas o cumprimento especial aqui em todos vocês que estão nos possibilitando num final de ano esperançar e esse cumprimento eu faço através de um líder do MST que é o líder também desse acampamento que é o Silvio que vem sofrendo toda essa gama de argumentações que levam sobretudo ao retrocesso e a um passado do nosso país um passado muito ruim também aqui evidentemente mais uma vez ressaltar senhor presidente o trabalho dessa comissão de direitos humanos nos conflitos coletivos pela posse da terra rural e urbana que ao longo desses anos todos eu estou à frente do Ministério Público Agrário em Minas Gerais há 17 anos durante todo esse tempo a importância desse trabalho dessa comissão vocês que são trabalhadores vocês percebem isso a Assembleia Legislativa é uma casa de vocês através da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia eu pediria sim que vocês levassem sempre essa esperança a outras pessoas e saber que o poder legislativo de Minas Gerais está com as suas portas abertas recebendo já em final de legislatura início de legislatura e às vezes até em situações com presença de parlamentares até durante recesso com essas considerações eu fico bastante feliz por estar em Minas Gerais trabalhando com os movimentos sem terra trabalhando com a casa legislativa e trabalhando para a agricultura familiar de uma forma tão efetiva como foi essa questão de Areadnópolis agora o principal parabéns é a vocês por estar aqui esperançados lutando e mostrando para o Brasil que nós podemos reverter essa situação que se encontra essa situação em que a direita está no poder e aparentemente não querendo sair mas vão sair notadamente pelas urnas o caso Areadnópolis ele está no estágio avançado avançado de concretização de um interesse público você tem assim em jogo o interesse público e o interesse particular ali está prevalecendo o interesse público que se manifesta sobre a forma de assentamentos de trabalhadores rurais produção de agricultura familiar produção de alimentos aí está um interesse público em que o governador do estado de Minas Gerais fez essa intervenção no sentido de dizer olha essa área é importante para o povo de Minas e é importante para o Brasil nós precisamos não só produzir aquilo que não é alimento mas sobretudo produzir o alimento e esse estado avançado de interesse público ele se caracteriza pelo seguinte acampamento de trabalhadores rurais há quase duas décadas decreto do governador decreto que foi absorvido pelo poder judiciário em várias tentativas de nulificá-los de invalidá-los a presença do poder judiciário portanto junto com o poder executivo vem o poder legislativo evidentemente com esse trabalho somar-se aos demais poderes que já estão trabalhando para que esse interesse público ele se ele se efetiva e tem uma quarta instituição que é o quarto que chamamos de quarto poder que é o tal do ministério público que na verdade é a sociedade representada pela MP dizer efetivamente essas terras tem que ficar na mão dos trabalhadores rurais esse decreto há que prevalecer o direito a reforma agrária que está na constituição há que prevalecer a violência vai ser afastada então eu começo a falar aqui de ministério público lutar para que esse essa desapropriação se efetive e mandar não recado e sim dizer quem é atribuído para dizer onde acrimina uma crime é o ministério público de minas gerais assim determina a constituição federal nós do ministério público de minas gerais entendemos que ocupações de terra de luta pela terra de luta pela moradia não é crime trabalhando isso dentro de uma linha do próprio superior tribunal de justiça jogamos trabalhamos isso dentro das nossas normas internas de ministério público criminalizar trabalhador rural vai ter que passar pelo ministério público primeiro porque não se há processo e não há criminalização de trabalhador ou seja lá de quem for sem passar pelo ministério público aqui está a república essa república que vem sendo destruída conforme a gente vê todos os dias o poder executivo administra o poder legislativo legisla o poder executivo o poder judiciário julga o ministério público representa a sociedade e na representação da sociedade se diz que é o promotor é o procurador da república que vai iniciar processo criminal ou não então de antemão a gente já alerta para todos que compõem a república federativa do Brasil e dentro da linha do estado democrático de direito não haverá criminalização em Minas Gerais a não ser por aqueles que cometam crimes lá em 2004 se teve a ideia de que se podia matar trabalhadores rurais e que isso não daria nada lá em cima em Minas Gerais lá em Jequitinhonha em Felisburgo mataram cinco trabalhadores rurais e feriram como tentativa de morte doze estive lá quando fomos pegar aqueles corpos estive lá na apuração dos crimes durante o inquérito estivemos lá iniciando o processo criminal esse que vocês vêm aí que deu a condenação foi um trabalho iniciado por nós fizemos toda a instrução do processo criminalmente falando lutamos para trazer esse julgamento para Belo Horizonte trouxemos julgamos aqui em Belo Horizonte condenamos as maiores penas por homicídio de trabalhadores rurais no Brasil ocorreu aqui então quem acha quem pensa que pode cometer crime contra trabalhadores rurais e que isso não vai ter uma ação incisiva do Ministério Público procurem se lembrar de Felisburgo nós estaremos aqui atentos como já estamos com a ocorrência desse fato noticiado pelo Silvio Neto e diante de um ato que foi chamado pelos trabalhadores rurais e por um vereador que está aqui que é o Silvio e que é o Tiãozinho pelos deputados estivemos agora nessa semana passada em Areia de Nópolis estivemos lá com os movimentos estivemos com o promotor de justiça estivemos com o delegado de polícia ali já temos um trabalho que já está sendo desenvolvido e quem está desenvolvendo esse trabalho chama-se Ministério Público os deputados fazem os seus trabalhos e o Ministério Público fará o seu na questão da segurança pública nós temos uma uma cláusula exclusiva que inicia processo a MP o MP está convencido de que aquelas terras devem ser destinadas a agricultura familiar e que a violência e que a violência será respondida com ações concretas técnicas do Ministério Público como fizemos em vários outros cantos onde a violência começou a se manifestar como forma de formação de quadrilhas no Triângulo Mineiro trabalhamos firme trabalhamos firme no norte de Minas inclusive com a atuação da comissão de direitos humanos recentemente inclusive Rogério quando o trabalhador de rurais foram alvejados lá em cima na cidade de Capitão Enéas trabalhamos estamos atentos então essa questão já está sobre os olhos do Ministério Público que aqui tem lado eu gostaria até de apontar para as câmeras de falar o Ministério Público tem lado o lado é a Constituição Federal o lado é a não violência o Ministério Público vai agir parcialmente para cumprimento da Constituição o Ministério Público não anda em cima de um muro o Ministério Público é parte nesse contexto a gente a gente tem que registrar aqui algumas ações já estão sendo realizadas na comarca de Campos Gerais que também abrange Campos do Meio ações de segurança pública e eu vou encarecer senhor presidente ao senhor um requerimento para que se faça ao chefe de polícia ao governador do estado chefe de polícia secretário de defesa social aí a forma os senhores analisem sobre uma melhoria na estruturação da polícia judiciária de Campos Gerais e Campos do Meio lá o delegado está com um quadro mínimo para trabalhar e nós precisamos mostrar para que aqueles que eventualmente queiram caminhar pelo campo da violência que nós estamos preparados para enfrentar então esse requerimento no sentido de uma adequação do corpo de segurança pública daquela região para que a gente não tenha surpresas e se porventura vier alguma coisa nós temos condições de fazer o que tem que ser feito esse é um requerimento olha essa questão chegou a esse ponto me parece em razão de um projeto apresentado por Rogério Corrê pelo deputado Rogério Corrê e é um projeto que foi abraçado pelo poder judiciário do estado de Minas Gerais foi uma iniciativa do poder legislativo abraçado pelo governo pelo estado de Minas Gerais pelo governo então pelo executivo foi abraçado pelo legislativo pelo judiciário é um projeto do legislativo e que já externei a minha opinião até porque participei na elaboração já externei o que o ministério público também quer onde estaria uma monstruosidade que se deu uma característica a esse projeto esse projeto é bom sobretudo para o policial que está lá na ponta que vai cumprir uma ordem judicial e se coloca como aquele que é o monstro o policial na verdade ele está cumprindo uma ordem que advém de um estado covarde de um estado que não cumpre seus deveres constitucionais sobretudo mas quem vai fazer a parte difícil é o policial então deputado sargento rodrigues uma vez conversei com vossa excelência esse projeto protege o policial inclusive contra essas investidas isoladas do poder judiciário de crime e desobediência por parte de policiais que querem humanizar o cumprimento da ordem judicial esse projeto ele dá uma 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 estabelece mecanismo de humanização do cumprimento das ordens protegendo aqueles envolvidos diretamente no conflito possibilita o estado ter uma melhor administração dessas questões porque isso é muito caro inclusive do ponto de vista financeiro afora o custo social que tem então eu até falaria para os deputados que estão se opondo a esse projeto analisem isso não para vocês analisem para os seus netos vocês vão deixar um país aqui para os seus filhos e seus netos esse país não vai ter alimento esse país não vai ter mais produção do que produz como 75% para a agricultura familiar para quem não acredita que trabalhador rural produz e que isso é até um negócio que não dá certo procurem ir aqui no finalzinho do dia dá uma passadinha na Avenida do Gosto de Lima quase esquina com contorno e vai lá ver o armazém da terra que tem além desses aqui tem vários alimentos magníficos para que nós da cidade possamos comer alimentos e não esse lixo cheio de agrotóxicos chegou para a gente então então essa essa oposição a esse projeto eu acho que até é por falta de conhecimento não é possível não se conceber que aquele projeto é um projeto que vai trazer sobretudo tranquilidade aos administradores aqueles que estão envolvidos é um projeto que vem atender aos interesses sociais interesses econômicos e sobretudo no sentido de preservar todos os policiais e cumprir a Constituição Federal pessoal cumprir a Constituição esse é o problema do Brasil hoje olha direito à propriedade como é que um projeto desse vai atingir direito à propriedade nem tem como um projeto de lei estadual só lei federal pode fazê-lo só que Constituição não fala só em direito de propriedade ele fala em direito à propriedade você legislador tem que estar atento para que deva ser garantido a todos a propriedade é tão boa que ela deve ser atribuída a todos e não só a pequena parcela da sociedade e aqui eu não sei se o professor Neivaldo se ele ainda está presente professor Neivaldo eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário pelo trabalho que vem fazendo no sentido de arrecadar terras públicas até porque para a destinação para a reforma agrária até porque o INCRA e o governo federal eles acabaram com todas e qualquer possibilidades e esperança de que alguma coisa venha do governo federal não há mais reforma agrária pelo governo federal foi a área mais atingida por esse governo que está aí foi a mais atingida foi o MDA extinto ouvidoria agrária extinta o trabalho que foi feito na área de quilombolas destruído de maneira que se não for por uma ação de Estado de Minas no caso onde nós estamos nós não teremos mais como esperançar de chegar à terra então gostaria de registrar o nosso reconhecimento e o nosso apoio do Ministério Público o apoio do Ministério Público no sentido desse resgate desse programa de resgate de terras públicas acho que se tivesse que falar para vocês aqui eu acho que ficaria falando duas horas porque é tanta coisa para falar para falarmos e eu me sinto muito bem quando eu estou com vocês então dá vontade de ficarmos o tempo todo aqui obrigado vamos parando por aqui obrigado doutor Afonso pela contribuição eu passo em seguida a palavra ao doutor Guilherme da Costa delegado representando doutor João Otacílio Silva Neto chefe da Polícia Civil de Minas Gerais boa tarde boa tarde a todos primeiramente agradecer ao agradecer ao presidente da sessão deputado Geraldo pelo convite ao deputado Rogério pelo requerimento trago o abraço do chefe da Polícia doutor João que não pôde estar aqui pediu que eu viesse representando prometo ser bem breve falar bem pouco aqui primeiro deputado Rogério em relação ao projeto faço um parêntese até de ordem pessoal não de ordem institucional que eu sou um entusiasta da mediação do diálogo ao longo da faculdade de direito eu pude a honra tive a honra de participar do programa Polos de Cidadania e que defende muito essa questão da mediação ela é fundamental para a efetivação dos direitos para a solução de conflitos não adianta muitas vezes a gente se apegar à questão judicial ao processo talvez temos sentenças mas não temos a pacificação a solução do conflito e a mediação surge aí como uma forma eficaz e eficiente de solução desse conflito e muitas vezes a gente sempre lembra da polícia nessa questão da investigação do lado forte mas a polícia também tem o papel de efetivar esses direitos recentemente tivemos o decreto do governador instituindo aí para a polícia civil começar a emissão de carteira de nome social para travestis transexuais uma forma de efetivar o direito dessas pessoas e aproveito o gancho da solicitação de requerimento pelo colega procurador realmente é muito importante esse fortalecimento da polícia civil que é a polícia judiciária a polícia investigativa até para o bom desempenho desse papel do MP da propositura da ação da condenação sem o fortalecimento da polícia civil a gente não consegue colher ação as provas formular bem esse inquérito para que sirva de base para o oferecimento da denúncia do MP não adianta um MP forte com a polícia civil fraca o estado fica fraco e aí tivemos um exemplo super exitoso que é já citado aqui por todos que passaram a situação do chafique que tivemos um inquérito bem conduzido uma denúncia bem ofertada um acompanhamento processual tentou fugir com o ar de que ficaria impune e a inteligência da polícia civil continuou trabalhando após a condenação e não se sossegou enquanto não pegou ele em Salvador e trouxe ele preso e isso é muito importante que o recado que a polícia civil passa é quem cometer o crime pode até tentar fugir um pouquinho mas uma hora a polícia civil com a inteligência com a investigação vai atrás e traz ele preso então digo digo ao colega Silvio que hoje conversei com o delegado que responde pela cidade de Campo do Meio parece que hoje teve uma busca apreensão que foi foi cumprida na investigação dessa dessa tentativa de homicídio ele está empenhado a palavra da chefia que não não meça esforços na investigação na na coleta de provas para que a gente possa solucionar ter elementos e possamos coibir qualquer tipo de abuso que tenha por quem quer que seja a polícia civil não vai coadunar com qualquer tipo e vai trabalhar com as dificuldades dela e aí aproveito para agradecer os deputados aqui que na sua grande maioria tem sido parceiros recentemente tivemos autorização pelo governador do estado com a participação de vários deputados em requerimento para autorização de concurso para delegado de polícia recentemente autorização para nomeação de mais 450 investidores então estamos tentando ganhar corpo para que possamos o estado inteiro combater essas situações e dar o recado que é pelo diálogo que a gente soluciona mas se não der no diálogo e alguém passar a linha do proibido a polícia civil vai investigar vai coletar os meios de prova vai indiciar e vai ofertar tudo ao ministério público para denúncia e a condenação para finalizar digo a todos aqui e a sociedade como um todo que a polícia civil está sempre de portas abertas compareçam a qualquer situação procure o delegado procure a polícia passem a situação que a gente vai se investigar vai dar atenção vai lutar com as dificuldades que todos nós temos isso não é uma situação só da polícia civil todos nós infelizmente temos que lutar com o que está disponível mas a gente não se cansa de promover a justiça e a paz social então contem conosco estamos à disposição de todos muito obrigado muito obrigado doutor Guilherme pessoal a gente passa em seguida a palavra para a nossa presidenta da CUT a Bia então Bia com a palavra um problema de cada vez boa tarde eu peço licença a toda a bancada aqui da mesa para cumprimentar essa audiência pública através das mulheres que estão compondo esse plenário então sintam-se todos da mesa cumprimentados através das mulheres que estão aqui nesse plenário e eu não faço isso não apenas pela simbologia nós estamos vivendo um momento de extrema ódio autoritarismo em que a misoginia o machismo estão no nosso cotidiano a violência contra a mulher a ideia de que a mulher é um objeto que pertence ao homem e que pertence ao Estado porque a discussão da PEC 181 no que se transformou lá em Brasília é exatamente dizer isso que é o Estado brasileiro que vai dispor sobre o corpo das mulheres quando elas forem vítima de violência sexual eu não sei se os homens fossem se o resultado de uma violência sexual fosse igual para homens e mulheres talvez nós não estaríamos como a PEC 181 sendo discutida como está sendo em Brasília mas como o resultado de uma violência sexual é diferente para homens e para mulheres nós estamos vivendo um momento muito cruel com todas nós mulheres com a ideia de que o não pode ser já inclusive o assassinato de uma jovem que não queira continuar a se relacionar com o seu companheiro isso independe de classe social isso acontece pela sociedade em que nós estamos inseridos isso acontece nos condomínios de luxo isso acontece em todos os lugares então queria fazer um cumprimento especial demarcando o nosso papel enquanto mulheres no momento que nós estamos quero também fazer um registro de que há vários movimentos aqui presentes a direção estadual do Sindhute e a sua militância está aqui presente para dizer que quando mexe com o trabalhador sem terra mexeu com a gente a central única dos trabalhadores através de vários dirigentes também está aqui para dizer a mesma coisa mexeu com o trabalhador sem terra mexeu com a classe trabalhadora levante popular da juventude eu já não pertenço a esse movimento juventude mas quero citá-lo como exemplo de luta que está aqui também presente imagino que eu também possa dizer isso mexeu com o trabalhador sem terra mexeu com a juventude organizada os companheiros do Sindeletro que estão aí na luta da sua campanha salarial mas não se furtaram esta luta que estão também aqui conosco as meninas das linhas do horizonte que fizeram bordado para vocês e que estão sempre bordando a nossa luta presente aqui também movimento dos atingidos por barragem também presente aqui conosco foi algum dos movimentos que eu consegui identificar exatamente com isso eu começo contextualizando porque nós estamos aqui essa audiência pública acolhida sempre por aqueles que nos defendem aqui nesta comissão ela foi solicitada pelos movimentos a partir de dois fatos concretos e que é preciso reforçá-los aqui um componente desta mesa foi vítima de uma tentativa de assassinato precisa ser bem claro isso o Silvio Neto sofreu uma emboscada no caminho para casa e não morreu porque a emboscada deu errado de alguma forma esta audiência é para fazer essa denúncia é um dirigente é um trabalhador é um militante de uma causa fundamental como a reforma agrária que sofreu uma tentativa de assassinato então isso por isso nós estamos nesta casa e o companheiro além da tentativa de assassinato é importante que se diga ele e sua família vejam nós temos famílias viu a turma que outro dia estava aqui nos xingando não é sempre de quadrilha nós temos famílias temos companheiros companheiras pais mães filhos então a violência que nós sofremos irmãos cada um tem um núcleo familiar diferente avós a violência que as lideranças sofrem se estendem às suas famílias então é importante também denunciar que os filhos do Silvio Neto e da sua companheira evidente porque você não fez nada sozinho muito antes pelo contrário quem carregou esse tempo todo foi a sua companheira Michele porque a companheira também tem nome senão fica uma coisa sujeito aí indeterminado e nós somos tudo menos sujeitos indeterminados ou ocultos seus filhos têm sido perseguidos sua casa tem sido alvo de ataques e é por isso que nós estamos aqui para que haja essa denúncia ao se tornar pública em uma casa legislativa possa gerar uma reação do Estado e do governo de Minas Gerais capaz de cessar essa onda de ataque de criminalização então mais do que uma tarde de escuta é fundamental que a denúncia que nós estamos trazendo a esta casa se materialize com o posicionamento efetivo do Estado de Minas Gerais na proteção das pessoas que fazem a luta social porque senão de fato fica invertido aquele que ameaça é aquele que diz que terá proteção que foi a leitura que o deputado Rogério Corrêa fez das notas taquigráficas e o segundo objetivo que nos traz a esta audiência em pleno dezembro é que nós temos observado um forte ataque às pautas progressistas inclusive dentro dessa casa nós finalizamos eu acompanhava aqui pela TV Assembleia a finalização finalizou hoje Rogério o ano legislativo Assembleia Legislativa de Minas Gerais finaliza o seu ano legislativo devendo à população mineira eu faço dois dessaques devendo à população mineira resposta a duas questões primeiro ao crime da Samarco Vale BHP que balanço nós temos para apresentar ao mundo depois do maior crime social ambiental que aconteceu que foi aqui em Minas Gerais com o rompimento da barragem de fundão há dois anos atrás que destruiu a bacia do Rio Doce teve o assassinato de 20 pessoas além da destruição da vida de centenas de milhares de pessoas por onde a lama passou o que Minas Gerais responde em relação ao crime que aconteceu os projetos de lei que originaram da atuação da comissão extraordinária das barragens não teve nesta casa a prioridade necessária porque aí a prioridade necessária não é de um deputado é desta casa entender que era necessário dar uma resposta é vergonhoso nós finalizarmos 2017 com este balanço o que a gente diz para as pessoas sobre o crime da Vale Samarco e BHP que todos estão livres que ninguém pagou por nada e que a mudança da legislação para impedir que novos crimes aconteçam sequer foi votada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e consequentemente a vida dos atingidos e consequentemente um processo mais rigoroso de fiscalização num estado que tem centenas de barragens muitas delas em condição em condições de rompimento e essa casa fecha o ano devendo exatamente algo que já foi tratado pelos que me antecederam então eu não vou me aprofundar que era a possibilidade de uma legislação mínima perceba Afonso nós estamos falando de algo que é mínimo nós estamos falando de algo macro o projeto de lei sobre a mediação de conflitos era algo mínimo era um patamar mínimo para diminuir esse processo de violência do olho por olho das pessoas acharem que tem o direito de matar aqueles que lutam pela terra e fazem outras lutas sociais no nosso estado no nosso país e que a Assembleia decidiu que não era necessário fazer nós temos muitas ocupações assentamentos conflitos temos muitas ocupações urbanas aqui na capital mineira ocupações que aumentarão nós estamos com 13 milhões de pessoas desempregadas quem está desempregado não paga o aluguel quem não paga o aluguel ou não paga a prestação da casa que conseguiu comprar não fica nesta casa a situação se tornará cada vez mais explosiva ninguém ocupa por profissão a ocupação é uma resposta à ausência do estado seja no campo seja na cidade e aí o estado de fato só chega atualmente com a sua mão repressora mas não se dispõe a fazer a mediação isso é muito grave no momento de estado de exceção que a gente está vivendo os debates estão sempre rasos chegam gritando conosco chega botando banca chega trazendo aqueles que respondem pela ficha corrida como o Rogério leu como se eles tivessem alguma moral para vir aqui fazer algum debate os debates estão todos rasos a gente não consegue aprofundar e debates rasos contribuem para pessoas que já foram citadas aqui continuarem insuflando a violência seja no campo ou na cidade então é por isso que nós estamos aqui eu poderia continuar dizendo muita coisa porque como diz o Afonso cada um de nós tem muita coisa para dizer mas eu só quero realmente contextualizar rapidamente finalizando a minha intervenção é em tentativas de assassinato como que o Silvinho sofreu e em outras ações que se materializa o estado de exceção que nós estamos vivendo o golpe que o Brasil vive neste momento tem reflexo na nossa vida concreta e é isso que nós precisamos compreender sobre o risco de nós acharmos que toda vez que se fala em golpe Pereira é algo lá de Brasília é política é partido então não tem a ver com o meu dia a dia sabe Tião não tem a ver com o meu dia a dia e as pessoas já não prestam mais atenção quando a gente fala isso o golpe vem para entre outras coisas e eu vou me deter nas questões relacionadas ao campo a mudança do conceito de trabalho análogo a escravo é para possibilitar mais condições degradantes que inclusive acontece no campo mais de um milhão e meio de pessoas estão em situações análogas à escravidão em Minas Gerais nós estamos falando em Minas Gerais a ideia da privatização da terra que eu estava confirmando aqui com o Silvinho a ideia do governo ilegítimo do Temer conceder o título da terra para que depois o título a pessoa seja forçada a vender quem vai comprar não é o assentado do lado quem vai comprar são as multinacionais que estão sendo autorizadas a comprar as nossas terras porque o Brasil tem tudo o que se desenhou para essa ruptura democrática tem petróleo tem minério tem água e tem terras férteis então debater o direito à terra neste momento é algo muito maior é algo muito importante e é algo que precisa preocupar todo mundo não pode preocupar um movimento uma central é algo que nós precisamos de alguma forma extrapolar as paredes deste ambiente para que as pessoas compreendam que o ataque a vocês é o ataque à soberania nacional o ataque à terra isso atinge todo mundo então a nossa tarefa é traduzir isso porque de fato quem coloca a comida que nós nós que eu sou da sou urbana que nós comemos são vocês não é o agronegócio que outro dia estava atacando o Rogério Correia em outra audiência pública o agronegócio planta para exportar eu não como o que o agronegócio planta eu não como o resultado do agronegócio eu como o resultado do trabalho de vocês no dia a dia de vocês então se vocês não estiverem no campo quem vai decidir o que eu como a quantidade de agrotóxico quem vai decidir o preço do que eu vou pagar passa a ser o agronegócio e o objetivo do agronegócio não é nos alimentar os objetivos o agronegócio os objetivos são completamente diferentes aí a gente entende a reforma da previdência porque a reforma da previdência precisa expulsar vocês do campo precisa expulsar porque a reforma da previdência vai fazer com que o assalariado rural com que o trabalhador do campo que não se enquadra na denominação de assalariado rural não tenha condições de ter acesso a uma previdência como hoje ele tem seja também da agricultura familiar a reforma agrária vem para tirar a condição de permanência das pessoas no campo eu poderia lembrar também da reforma trabalhista porque a reforma trabalhista também vai para o campo também vai para o campo através da terceirização através da pejotização e atacando os assalariados rurais que estão no campo precarizando ainda mais a situação desses trabalhadores estou vendo um companheiro ali com a camisa da Adéria que é da associação dos trabalhadores dos empregados dos empregados rurais que fazem uma luta fenomenal que eu convido a sociedade a conhecer a situação dos assalariados rurais do sul de Minas por exemplo já foi objeto de denúncia internacional do que esses trabalhadores vivem hoje em Minas Gerais 56% o Bidu está me lembrando que vai ter uma audiência aqui sobre isso também 56% dos assalariados rurais em Minas Gerais são informais e desses 56% eu fiz questão de trazer os dados metade recebe meio salário mínimo é dessas pessoas que nós estamos falando e desses de todos os trabalhadores da informalidade quase 50% ainda trabalha por trabalhos temporários não são nem trabalhadores permanentes então a situação a reforma trabalhista atinge esses profissionais que estão no campo nós poderíamos lembrar também do orçamento porque o orçamento da União para 2018 Pereira vai nos dizer o que este governo pensa sobre o campo para a obtenção de terra para a reforma agrária em 2015 era destinado pelo governo federal 200 milhões sabe quanto fatinha que vai ser para 2018 de 200 desculpa 800 milhões de 800 vai cair para 34 milhões assistência técnica para a reforma agrária Mirtes vou falar o nome de todo mundo e como boa professora primária que em 2015 era de 355 milhões em 2018 Afonso vai sair de 355 milhões para 12 milhões o programa de aquisição de alimentos que é o PAA vai sair de 32 milhões em 2015 para 3 de 32 para 3 milhões até a promoção da educação no campo vai sair de 32 milhões para 2 milhões então o campo está sendo atacado no orçamento que o Temer está propondo para 2018 então é fundamental que essa audiência esteja acontecendo então termino felicitando a comissão de direitos humanos através dos deputados Rogério Correia e Geraldo Pimenta que estão aqui por acolherem essa pauta nossa e nos ajudar nessa denúncia se nós não agirmos se o Estado nós já estamos agindo se o Estado não agir a violência no campo tende a aumentar a transformação e a consolidação de uma bancada ruralista aqui nesta casa em nada contribui para que nós avancemos enquanto Estado democrático que inclusive lutamos pela interrupção desse golpe desse Estado de exceção que estamos vivendo agora eu queria que vocês me permitissem eu vou pedir licença para terminar com um assunto que não tem a ver com esta audiência mas é a primeira oportunidade que eu tenho eu quero Rogério Correia trazer a você o nosso muito obrigado dos trabalhadores em educação da rede estadual pelo seu posicionamento público em relação ao décimo terceiro da nossa categoria nós estamos falando dos trabalhadores que são pior remunerados do Estado que lamentavelmente o governo de Minas Gerais resolveu excluir assim como excluiu 90% do funcionalismo do anúncio feito na sexta-feira após reunião que o governo fez com a segurança pública você se posicionou publicamente é isso que a gente espera dos parlamentares que tem envolvimento com a nossa luta a solidariedade se materializa quando você sai do seu lugar e faz alguma coisa então eu quero trazer aqui o agradecimento pelo seu posicionamento que junto com a nossa mobilização de segunda-feira aqui nesta casa junto com a posição do presidente da casa e de alguns deputados que nos apoiaram que lamentavelmente foi minoria porque eu acho engraçado Rogério como que alguns deputados e me permita o desabafo como alguns deputados falam com tanta facilidade meu nome no plenário na minha ausência num lugar que eu não posso pisar porque o tapete vermelho do plenário da casa é um lugar restrito aos deputados me citam permanentemente sem que eu tenha o direito inclusive de defesa ou do contraponto mostrando inclusive uma posição autoritária de falar de alguém sem que a mesma pessoa tenha o direito ao contraditório então utiliza do poder de ser deputado como a TV Assembleia ao Viva para deferir ataques e dizer como que o movimento sindical ou como eu deveria me comportar eu que lhes pergunto encerraram os trabalhos hoje vão embora para suas casas com as emendas parlamentares pagas e nós vamos continuar na luta pelo mínimo de sobrevivência porque só quem ganha tão pouco sabe a importância que é o direito a um décimo terceiro salário isso é dignidade nós lutamos pelo mínimo do reconhecimento a dignidade não vamos ficar calados em ter alguém que recebe 40 mil reais do estado recebendo o seu décimo terceiro enquanto a professora de 1982 reais suados suados que nós chegamos a 1982 reais não terá a garantia do seu décimo terceiro então nós faremos a luta que for necessária e lamentavelmente os deputados que são muito corajosos e valentes para falar da gente no plenário não está conosco na hora que nós precisamos do apoio porque eles poderiam ter se posicionado publicamente e não ficar dizendo o nosso nome na tribuna lá onde nós não temos direito ao contraditório então muito obrigada pelo seu posicionamento que você nunca perca essa coerência que é tão importante porque quando a gente vê pessoas com coerência a gente entende que existe a política que vale a pena que a política do bem comum é a política que é necessária para mudar a vida das pessoas e não a política para usá-la para a minha vida privada para os meus benefícios privados para o meu enriquecimento privado e para me tornar uma autoridade que olha de cima para baixo para o restante da população então nosso agradecimento muito obrigada viva a luta do MST viva a classe trabalhadora obrigado Beatriz muito bem gente doutor Afonso Henrique vai despedir da gente viu mas o Rogério vai complementar a fala dele é Rogério presidente obrigado em seguida passar para o Tiago Guzmão deputado Geraldo primeiro é rápido mais uma vez agradecê-lo aqui pela condução dos trabalhos o Bia não liga que os tucanos falam não eles não gostam da Bia porque eles acham que a Bia que derrotou o Anastasia e o PSDB por causa da greve dos professores durou 110 dias mas eu já expliquei 112 mas eu já expliquei para eles não foi a Bia que derrotou eles foi a atitude do Anastasia e do PSDB contra a educação que fez a derrota deles e eles não conseguem entender isso até hoje não entender então quando eles citarem você sinta-se elogiada ser mal citados por ele é para a gente elogia mas eu queria ler porque a Bia falou do motivo da reunião e a gente não pode esquecer eu li agora o boletim de ocorrência que foi feito pela polícia militar depois da tentativa de assassinato do Silvinho e é importante a gente ler isso para ficar claro quem é vítima nesse processo porque eles querem inverter as coisas então é bom ficar claro quem é vítima olha o que é o boletim de ocorrência compareceu nesse quartel da PM as vítimas Silvio Cardoso Rabelo e Maria Doresmar de Lima Maria está aí? não veio? os quais relataram que sofreram ameaças de morte segundo o relato da vítima Silvio por volta das 16h30 estava voltando para a cidade no acampamento Tiradentes em seu veículo quando em dado momento dois indivíduos lhe abordaram sendo os autores Gilberto do acampamento Fome Zero que é aquele que eu li a ficha corrida dele extensa de crime e o outro que se chama Mauri também com ficha corrida que segundo informações da vítima vive na mesma casa de Gilberto os autores estavam em um automóvel palio de cor branca estava direcionado estacionado na estrada no sentido campo do meio simulando estar com defeito quando a vítima foi se aproximando os indivíduos adentraram na frente do carro da vítima o Silvio o Gilberto se posicionou no lado esquerdo e o Amauri no lado direito da janela do veículo ressaltou ressaltou a vítima que ambos estavam com arma em punho segundo a vítima o autor Gilberto constantemente exigia para que descesse do carro sempre uma ameaçando com a arma nesse instante apareceu em outro carro na estrada em que estava a vítima senhora Maria que parou o carro para tomar conhecimento do que estava acontecendo segundo a vítima senhora Maria desconfiou do que estava acontecendo e indagou a vítima Silvio neste momento o autor Gilberto apontou a arma em sua direção e a passou a ameaçá-la dizendo para que ficasse quieta para não abrir a boca não é para enxergar e nem escutar nada nessa hora a vítima Silvio pediu para a vítima Maria se afastar foi quando a vítima Maria retornou para o veículo caminhonete e saiu no sentido da sua casa segundo a vítima Silvio depois que a vítima Maria saiu os dois indivíduos sempre falando para que a vítima entrasse no porta-mala do carro e que o Amauri que estava mais lúcido falou para ir embora e os dois deram dois dias para a vítima Silvio sumir do município de Campo do Meio pois se isso não acontecesse iria matar a esposa da vítima Silvio e seus filhos e a própria vítima Silvio e que não adiantava polícia militar nem força nacional ressaltou a vítima que o motivo das ameaças está relacionado com a venda de um terreno que o autor Gilberto vendeu dentro do acampamento e vai por diante não precisa ler o resto mas é só para ressaltar o risco que o Silvio correu mesmo de ser assassinado era uma emboscada que eles fizeram e vieram aqui no dia seguinte dizer o contrário e foram aqui recebidos enganaram deputados que a partir de agora eu não mais digo que estão enganados se quiserem continuar com a lorota e a história dessas pessoas que tem ficha corrida é porque aí não estarão enganados mas estarão aí sim de má fé para com um caso grave como esse por isso que a Polícia Civil está de parabéns de estar apurando isso rápido antes que o Silvio vire estatística infelizmente assassinado do campo e ninguém quer isso e o Silvio que a gente gosta muito de você então é isso pessoal que eu precisava de ler obrigado Rogério com a palavra o Tiago Gusmão da OAB boa tarde a todos eu quero cumprimentar primeiramente vocês porque essa casa no seu slogan diz deputado que é o poder e a voz do cidadão e quero cumprimentar o presidente dessa bancada o deputado Rogério primeiro secretário e a todos os colegas aqui presentes que militam pela justiça quero cumprimentar também ao Silvinho e quero informar a todos primeiramente que o presidente da comissão de direitos humanos doutor William Santos a qual eu estou representando não tão à altura pelo que late do tão nobre advogado o advogado em si que é indispensável à administração da justiça então por esse motivo nós estamos aqui justamente para dizer a vocês que nós estamos juntos nessa empreitada a comissão de direitos humanos muitas vezes criticada pela sua atuação mas geralmente quem critica é quem anda no desvio pelos excessos ou por ações que não condizem com a realidade ou que se aproximam muito do despreparo então a comissão de direitos humanos a OAB nós estamos de portas abertas e nós contamos com vocês bom seria se viéssemos aqui agradecer aos nobres deputados aos colegas do Ministério Público representante nosso colega aqui da Polícia Civil e os demais colegas pela atuação eu acho que esse é um papel fundamental para a sociedade quando nós pensamos no tocante a atuação do Ministério Público quando nós pensamos na atuação da Polícia Civil quando nós pensamos na atuação do Legislativo na atuação da OAB nós verdadeiramente buscamos uma segurança muito se fala em círculo fechado de polícia e a minha opinião particular é que cada um deve permanecer no seu quadrado nós temos a atuação da Polícia Judiciária mesmo com um quadro reduzido a outros órgãos de segurança fazendo das tripas coração vários colegas aqui citaram o caso de Felislândia de Felisburgo desculpa nós já recebemos vários casos lá na Comissão de Direitos Humanos acompanhamos como assistente da acusação no caso de Felisburgo em Felislândia em Verdelândia e diversos outros casos envolvendo atrocidades e quando vários colegas citaram aqui o caso de Felisburgo a prisão do autor e nós pudemos contratar quando nós soubemos dessa notícia quando chegou ao nosso conhecimento foi uma alegria muito grande para a gente pela atuação de todos os órgãos de segurança sobretudo da sobriedade da inteligência da Polícia Civil na pessoa do doutor Joaquim Francisco Neto que eu quero de plano parabenizar aqui e dizer que a polícia precisa de pessoas assim assim como o doutor Guilherme que está aqui representando a altura o chefe de polícia assim como os demais colegas que a tribuna compõem nós precisamos de fato unir forças e é por isso que nós estamos aqui para dizer que nós estamos de mãos dadas para dizer que nós contamos com vocês com o acionamento de vocês com qualquer situação que seja procure as comissões procure a Assembleia assim como vocês estão fazendo procure a Comissão de Direitos Humanos da UAB e nós estamos lá em público eu quero dizer o nosso telefone para contato é 2512 9607 qualquer circunstância entre em contato conosco nós estamos aqui justamente para fazer a diferença na vida de vocês porque vocês no dia a dia fazem a diferença nas nossas vidas com o trabalho suado não é fácil é muito muito cômodo para quem trabalha em um gabinete levantar todo dia e ter ali o seu café a sua mesa posta é diferente de um trabalhador de um camponês que levanta às 4, 5 horas da manhã para bater enxada ali para produzir e para trazer para a gente um pouco de alívio então vocês são merecedores de aplausos de cuidados e são merecedores de honra e por estarem aqui e é por isso que nós da OAB eu até falo em nome não tenho procuração para falar em nome dos colegas mas como estamos todos aqui compondo essa mesa eu quero dizer que vocês podem contar com a nossa atuação quão melhor que nós podemos fazer para atender a cada demanda que nos chegar a minha fala é breve eu queria só deixar registrado isso e mais uma vez dizer que nós estamos juntos e para finalizar fora Temer obrigado a todos a comissão a comissão de direitos humanos agradece a presença e a fala do Tiago Guzmão da OAB e passa em seguida a palavra ao Pereira da Viola vamos lá Pereira contam que por essa terra quem trabalha a terra só vive a penar batidos sem direito a terra vivem pé de guerra sem poder sonhar com a vida que nasce da terra e ao pó da terra a vida voltará com a vida que nasce da terra e ao pó da terra a vida voltará a terra ela é sagrada nas mãos de quem trabalha a terra suor, vida, trabalho e terra o direito a terra é de quem trabalha a terra ela é sagrada nas mãos de quem trabalha a terra suor, vida, trabalho e terra o direito a terra é de quem trabalha boa tarde, gente bom, primeiro agradecer aos companheiros do MST e às companheiras por esse convite me sinto muito honrado de fazer parte desta mesa e em segundo momento cumprimentar todos os componentes da mesa todas as instituições aqui representadas e dizer que eu venho em nome da classe artística do nosso estado de Minas Gerais uma classe artística que durante o processo do golpe não se rendeu e isso ficou tão evidente que como o primeiro ato do governo golpista Temer foi acabar com o Ministério da Cultura e isso não é isso é um sinônimo isso traz tem um significado importante para nós portanto a classe artística foi a primeira a ser alvejada nesse primeiro momento claro que houve uma reação e enfim que não deu em nada porque hoje o Ministério da Cultura ou nada dá no mesmo mas foi importante para nós para a nossa classe artística se posicionar e ter clareza do que estava acontecendo no Brasil e sabes que hoje a arte vem sendo censurada de forma ostensiva e isso também isso tem razões que eu vou muito de encontro ao que a Bia disse o projeto do golpe ele é muito mais profundo ele tem ele tem almeja-se questões que parecem-me que essas pessoas que pensam nesse lugar acham que realmente não é necessário nós existirmos no planeta é uma visão extremamente eu diria baixa da vida e isso tem se concretizado em todas as perdas de direitos e a gente sabe que a arte é o lugar onde que nós podemos inverter todas as situações porque nós trabalhamos com o coração das pessoas nós trabalhamos com a sensibilidade portanto se é possível a gente pensar num mundo diferente num mundo mais humano mais justo onde que nós seres humanos possamos olhar um para o outro e enxergar além da roupa que se veste olhar além da cor da pele e enxergar que todos fazemos parte de uma mesma espécie portanto a arte está aqui presente para trazer também o nosso apoio a mais essa tentativa de desacreditar-se num processo que nós sabemos que hoje é o mais legítimo do povo brasileiro que chama-se MST talvez se o MST não fosse tão não mexesse tanto com essas estruturas talvez tudo estivesse sendo resolvido de uma forma mais amena assim como se o Lula não estivesse hoje nessa condição de que se for candidato se deixarem ser candidato será eleito no primeiro turno talvez esse ódio estivesse um pouco mais ameno e esse ódio vem porque começa-se começou-se a haver neste país uma possibilidade de que nós pudéssemos ter as mesmas condições de produção de consumo de escolaridade enfim de acesso aos meios de produção de uma forma e eu costumo dizer o seguinte que não foi muita coisa que aconteceu apenas a torneira que há 500 e tantos anos era só colocada para um lado nos governos Dilma e do Lula essa torneira veio um pouquinho para o centro não chegou sem nem ir para o centro mas ela veio um pouquinho isso já foi o motivo de todo esse estandalhaço mas eu trabalho muito com a perspectiva da utopia e a utopia ela é algo que a gente busca que nunca a gente alcança a gente nunca se concretiza então estar aqui faz parte desta utopia da classe artística do ser que lida com a arte principalmente para nós músicos que trabalhamos com a possibilidade de compor música que é algo que ninguém pega que ninguém toca e de repente ela acontece e é com esse sentimento que eu canto para vocês se se cale o cantor cale a vida porque a vida a vida mesmo é todo um canto se se cale o cantor morre de espanto a esperança sofre por ele que não há nenhuma razão que lhe condene a andar se manta portanto todas as vezes que nos chama a estar na tribuna para defender aqueles que são perseguidos aqueles que são olhados pelos que se acham porque perante o olhar do mestre lá em cima muitas vezes aquele que eles acham que são a escória da sociedade são os mais iluminados são os escolhidos portanto eu acredito nessa possibilidade e foi acreditando nessa possibilidade que a arte se faz presente aqui e também se fez presente como já foi citado aqui nas nossas atividades por toda Minas Gerais com o circuito de arte levando para a população brasileira essa possibilidade dessa interatividade humana acima de tudo e que o poder econômico ele é apenas um dos elementos que compõem a existência humana que ele não deve nunca sobrepor sobre outras condições então já foi dito aqui mas puxa como deixar de que não deixar que o trabalhador produza na terra isso é uma das maiores idiotice porque está dizendo para a própria pessoa que faz isso dizendo olha eu quero morrer envenenado porque são as ignorâncias e que muitas vezes um trabalhador rural porque eu venho desse lugar também antes de pegar a viola Rogério eu era eu trabalhava no cabo da enxada então e eu convivi com esse ambiente que muitas vezes um trabalhador rural um homem simples da roça às vezes carrega trocentas vezes mais sabedoria do que muitos desses que nos nos dão esses títulos de seres sem expressão sem importância para o planeta portanto estar aqui é uma honra muito grande e eu quero dizer o quanto que para mim é importante estar junto nessa luta junto com outros segmentos porque eu não acho que o artista deve apenas fazer uso da sua arte para se satisfazer mas além da arte que leva esse alimento para a alma das pessoas é também o artista o ser o homem o indivíduo o cidadão precisa de se posicionar porque nós precisamos do coração das outras pessoas e para a gente querer o coração dessas outras pessoas essas pessoas precisam existir então chamando nessa perspectiva eu chamo vocês para nós cantarmos assim companheiros me ajudem que eu não posso cantar só eu sozinho canto bem mas com vocês canto melhor companheiras me ajudem que eu não posso lutar só eu sozinho luto bem mas com vocês luto melhor salve salve um grande abraço para vocês viva a nossa luta e viva Silvinho nosso amigo contem sempre com a nossa com o nosso povo da arte você nunca estará sozinho e sempre vai haver alguém que não vai deixar o lado o demônio levar você tá bom um grande abraço valeu Pereira da Viola cantador violeiro viva Tiofa Tony meus amigos com a palavra agora o advogado do povo Carlos Torezani excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos demais membros dessa comissão caros colegas advogados companheiros telespectadores eu vou ser breve porque o horário nós já a audiência já está prolongada eu queria primeiro deputado Rogério Correia fazer um pequeno comentário sobre o seu projeto de lei que o senhor apresentou o 3562 de 2016 que cria a mediação de conflitos seja agrários seja urbanos eu parabenizo o seu projeto e digo assim uma linguagem simples se a gente passasse o projeto ele é curto simples e objetivo se nós o lêssemos nós íamos ver logo de cara ele não discute nem facilita nem politiza invasão de propriedade ele não fala disso de invasão de propriedade eu acho que a gente tem que distensionar essa questão e ele também o projeto de negociação de mediação de conflitos agrários ele não cria nem outra instância de poder e muito menos ele tira tira do poder judiciário o poder de conceder ou não conceder medidas de reintegração de posse aliás eu por acaso passei na frente da televisão e eu vi eu vi que a única postura jurídica quanto a esse projeto tirando o aspecto ideológico do projeto que é o agronegócio se posicionando contra esse projeto o único advogado que eu vi por acaso foi o advogado que é assessor jurídico da FAENG eu por acaso vi o depoimento dele duas coisas deputado no posicionamento dele ou ele não leu não leu não conhece o novo artigo 565 do Código de Processo Civil de 2015 ou ele não atua nas instâncias de advogado como nós advogados militantes e até os que advogam para o agronegócio basta uma simples leitura porque façamos uma pergunta quantas varas agrárias nós temos no estado de Minas Gerais deputado uma uma o termo mediação vem do artigo 565 do CPC que inclusive fala que o juiz em caso de conflito social ele tem que fazer uma mediação antes de conceder eliminar e nós só temos uma vara agrária para julgar os conflitos todos quando que um juiz só vai conseguir então eu parabenizo a atitude de ter proposto esse projeto esse projeto ele vem solucionar tanto para os advogados que são autores das reintegrações quanto para os advogados que atuam no fórum realmente então a mediação é importante ela soluciona ela suspende ela não cria outra instância ela não o projeto é simples e objetivo ou não se leu o artigo 565 do CPC não quem dá parecer ao contrário qualquer assessor jurídico ele não milita no fórum e não sabe a importância desse projeto só queria comentar isso e passar você objetivo eu não vou primeiro a gente fala de usina área de dinópolis na verdade a gente tem que fazer um corte a área de 19 anos de ocupação ela é uma área falida não é a gente de fato a gente fala usina área de dinópolis mas trata-se de uma massa falida que foi decretada em 2002 e é uma área de 3 mil a 4 mil hectares de terra não tem proprietário é uma massa falida está negativado o processo transitou em julgado em 2014 o STJ confirmou depois de 14 anos de recursos sabe de quem? do falido que veio aqui dizer o falido o falido veio a uma audiência aqui dizer que está sendo está perdendo está perdendo as suas terras ou que uma pequena área dele o seu domicílio foi ocupado quando não é verdadeiro porque inclusive essa área menor da usina e não da massa falida da CAPIA da companhia agropecuária é uma massa falida decidida em 2002 transitada e julgada em 2014 e há dois decretos e a primeira área que é a área da usina que é uma área de 52 hectares que inclusive já havia sido adjudicada por dívida pela Receita Federal e foi a leilão foi penhorada pela Justiça do Trabalho sabem por quê? para pagar entendendo como mesmo grupo econômico para pagar os empregados da massa falida que há 14 anos não recebiam seus créditos trabalhistas então vamos outra importância e detalhe já concluindo deputado é que os dois decretos nenhum é para fins de reforma agrária na área menor a área da usina que não faliu a cápia que é o território de 4 mil hectares é uma massa falida não tem proprietário esse decreto é o decreto 365 de 25 do 9 de 2015 com relação a massa falida da cápia e lá nós não como foi dito numa audiência pública aqui o falido veio aqui e disse são apenas 50 famílias não são nós não somos 50 famílias e que não há produção nós somos mais de 400 famílias na área da massa falida da cápia e a produção vocês acabaram de confirmar 560 famílias aqui está colocado e o segundo o decreto da usina então esse segundo decreto é um decreto de utilidade pública é o decreto 107 de 8 de março de 2016 é a área da usina Ariadnópolis que essa por incrível não faliu o falido era presidente de três empresas da usina da cápia e da transbarreco a cápia era proprietária da área de cerca de 4 mil hectares essa área também não foi desapropriada para fins de reforma agrária como diz a juíza já na ação de reinação de desapropriação proposta com o pedido de emissão de posse que já está para sair a juíza fala é necessidade de pacificação social em nenhum momento esse decreto o decreto 365 fala de reforma agrária é para acabar com o conflito social e o segundo da área menor o decreto 107 é um decreto de utilidade pública para fins de instalação de uma instituição de ensino rural para os camponeses eu gostaria de deixar claro isso e pedir que as notas taquigráficas taquigráficas parecem da audiência do dia 7 de dezembro onde vieram pessoas aqui afirmar para os deputados notícias caluniosas injuriosas e difamatórias nós estamos solicitando isso porque o Silvinho apresentou aqui e nós vamos representar ao Ministério Público porque em verdades eu acho que uma comissão da Assembleia está até no Regimento Interno ela tende a apurar fatos e investigar e fiscalizar o Estado de Minas Gerais no caso da nossa Assembleia está lá no Regimento Interno salvingando 257 e não criar fatos como aqui tentaram criar fatos para induzir os nossos deputados desta casa ao ao erro então foi feita muita calúnia injura e difamação tocado o nome de pessoas eu estou solicitando aqui oficialmente como advogado as notas taquigráficas para que nós possamos tomar as medidas judiciais agradeço a todos e só colocando um muito obrigado Torezane para encerrar meus amigos assim representando todas as pessoas presentes aqui o representante do povo que é o Tiãozinho vereador de campo do meio vamos lá Tiãozinho boa tarde gente sentar perto do Rogério que eu vou estar mais seguro aqui tá mas o primeiro eu quero agradecer os parceiros em nome do movimento que a nossa luta para acompanhar nós não é qualquer um não ela é pesada mas assim o resultado também é muito positivo mas tá falando lá bem rapidinho da questão da Ariadnópolis gente eu acompanho lá desde a época do sindicato desde 93 quando a faliu mas assim deixando um pouco para trás e mais para frente Ariadnópolis nós levamos uma varrida ali em 2009 que destruiu casa chiqueiro galinheiro perdemos tudo né e nós renascemos em 2012 quando choveu muito o tempo foi muito bom nós chegamos a colher mais de 100 mil sacas de milho naquela área que era só braquiária nós chegamos a levar quantos caminhão de melancia de milho verde de feijão para entregar naquela cidade Campo do Meio em 2012 nós abastecemos aquela cidade ali de alimento porque foi um ano que produziu muito agora eu fico olhando o pessoal vim aqui falar que a área estava parada que o rapaz foi lá para o trator que a área não tinha nada plantado olha é a área mais produtiva do estado de Minas Gerais não quero desfazer dos outros acampamentos não mas ali todo mundo planta seus 10 hectares sem nenhum centavo do estado é a área mais produtiva do estado a reforma agrária já está pronta só colocando água e luz agora o resto do povo já está fazendo e aí a gente vê aqui desfazer de um projeto que ele já está pronto já está funcionando né 500 famílias ali tirando alimento e aí vem aqui uma meia dúzia de gente perigosa igual nós vimos aqui e ameaçar o movimento dessa forma olha qualquer dia qualquer hora que for dentro da cidade Campo do Meio tem alguém vendendo alguma coisa na rua lá vendendo um frango vendendo um ouve vendendo um doce comprando nos mercados nos armazéns o dinheiro correndo dentro da cidade agora vem esse povo aqui que é um ladrão de banco que está devendo 300 milhões aí para o banco vem aqui falar que é dono de alguma coisa ainda paga gente para fazer isso no nosso meio então assim eu estou falando isso aqui porque eu vivo aquilo ali desde o início desde a época do sindicato né e a gente vem acompanhando e a gente fica revoltado de ver essa situação de chegar a esse ponto que espalhar país todo que nós não produz que nós é bandido que nós não presta então eu quero aqui deixar essa declaração vamos pegar firme que o resultado vem muito obrigado muito bem tchauzinho obrigado pessoal nós vamos abrir aqui para mais algumas pessoas falarem tá do público aqui presente a senhora quem é então vem cá pode vem cá o microfone ali ó você fala o nome viu porque está sendo gravado boa tarde boa tarde a todos eu faço parte do assentamento do pátria livre um grande coisa que eu queria falar é agradecer a todos que vieram com a gente e outra coisa muito importante que eu queria fazer na mídia que eu pedi várias ajudas para nós que moramos lá no pátria livre uma ajuda de cesta básica quem tiver me ouvindo hoje e tiver no meu meu zap no meu face o que eu pedi na mídia eu pedi para todas essas crianças que estão aqui dentro e pedi ao Silvinho vou falar uma palavra aqui em nome de todos nós da pátria livre que nós estamos tendo dificuldade em atravessar em movimentar e ir e vir para o assentamento quem tem carro passa por Bicas quem tem passa por Bumadinho e nós que não temos tem que passar na ponte em cima do trilho ou no bote Rogério Correia poderia dar para nós uma força de um caminho ida e vida no rio para o Peba para a gente ter uma transferência mais fácil sem risco de vida porque muitas vezes a gente passa no trilho do trem a gente não sabe a hora que ele vem passa uma mulher com um filho passa um senhor indeficiente ou atravessar no bote é um perigo eu morro de medo tem condições o senhor dá uma maneira de nós ir e vir sem perigo então obrigado senhora bom gente meu nome é Adriana alguns aqui já me conhecem mas para quem não me conhece meu nome é Adriana eu sou de Campo do Meio moro moradora lá da área de Nópolis moro no acampamento Tiradentes e contribuo no setor regional da saúde na verdade hoje eu vim falar um pouco das demandas que hoje a gente tem no município hoje a gente lá no município de Campo do Meio a gente tem uma dificuldade muito grande ao acesso ao saúde porque o que acontece as pessoas elas acham Rogério Correia que a zona rural ela é diferenciada da zona urbana e ela tem que ser assistida de uma forma diferente é a ideologia que eu acredito nisso porque a nossa dificuldade de locomoção ela é bem maior e em Campo do Meio isso não acontece em Campo do Meio é uma dificuldade muito grande hoje em Campo do Meio a zona rural tem muita dificuldade para ser atendido principalmente se você for do MST principalmente se você morar em área de acampamento ou assentamento a dificuldade se torna maior a gente sofre muitas perseguições a gente sofre muita discriminação sabe é um grau de complexidade muito grande hoje lá no município eu por exemplo quando eu saio para vir fazer curso aqui mesmo a gente às vezes o estado designa algumas pessoas da cidade para contribuir para vir a gente tenta fazer essa ponte com o município para que o acesso ele seja mais fácil mas a gente não consegue o que até hoje a gente conseguiu tentando fazer a ponte com o município foi só perseguição nada mais a não ser perseguição e eu acho engraçado uma coisa Rogério que acontece muito em Campo do Meio gente e eu gostaria que vocês ficassem bem atentos ao que eu vou dizer lá em Campo do Meio tem um médico chamado Dr. Marco sabe e aí ele faz o atendimento nas comunidades na zona rural ele atende em várias comunidades mas ele não pode atender em uma comunidade específica que é aonde a gente queria que ele fosse atender para atender a nossa população de acampados ele no primeiro momento ele se protificou foi ele quem me chamou e fez essa conversa em fazer o atendimento a gente mais que depressa sem nenhuma possibilidade mas naquele momento a gente levantou um postinho de saúde estamos lá fazendo uma reforma depois de alguns acontecimentos ele me chamou e disse que não iria mais fazer o atendimento tudo bem a gente entendeu porque ele é pago pela prefeitura a gente sabe que o prefeito não gosta da gente é partido contra tudo bem mas ele vai atender pequenas famílias na cidade de um fazendeiro de um agronegócio dentro da cidade isso pode isso pode atender 10 famílias e deixar de atender 560 famílias isso pode e outra coisa no município existe um tal chamado pacote que eu nunca ouvi falar em outra região que eu fosse funciona da seguinte forma se você hoje precisar fazer um exame e a prefeitura não custear ele você vai fazer esse exame pelo pacote aí você vai na prefeitura a prefeitura vai marcar o seu exame e ela diz que paga metade mas pelo menos na minha família isso nunca aconteceu meu avô precisou de um atendimento a gente levou ele no médico marcou esse médico pelo pacote o que que eu fiz falei pro meu tio você entra e eu vou entrar depois quando eu cheguei e é eles que ligam tá é eles lá de dentro da prefeitura que liga na clínica das regiões ali do município mesmo em torno do município e marca a consulta pra você e marca os exames também quando eu cheguei lá meu tio entrou e falou assim eu vim trazer meu pai pra consultar quanto que é a consulta o médico a recepcionista falou é 300 reais a consulta eu peguei meu tio saiu do consultório e eu entrei falei olha eu vim trazer um paciente pra consultar e ele veio consultar através do município de campo do meio e ele veio consultar pelo pacote ah é 300 reais eu falei não mas eu vim pelo pacote não é a metade não não é metade é 300 reais então que tal de pacote que é esse que a gente cobra do município que nos explique como que funciona isso porque é isso Rogério Corrê funciona em campo do meio desde 1998 sempre foi assim então a gente quer saber por que que a prefeitura é quem marca por que que a prefeitura manda pra clínicas específicas por que se hoje você precisa fazer uma cirurgia você tem que pagar anestesia a minha tia precisou fazer uma cirurgia pagou 700 reais a alegação é que era pra anestesia se você precisa fazer uma laqueadura a mulher precisa hoje ir pra Santa Casa fazer uma laqueadura ela tem que pagar um salário mínimo isso pode? isso é certo? então são são umas coisas que a gente hoje aqui a gente quer respostas pra isso sabe a gente quer conseguir entender essa política do município onde a gente vive e a gente não pode falar a gente não pode se expor lá porque a gente é perseguido então eu espero que vocês possam consigam me responder e eu espero que vocês tragam de alguma forma uma resposta pra nós moradores no município de Campo do Meio porque a gente já tá cansado de ser humilhado a gente já tá cansado de entrar num supermercado e se tiver chovendo sujou o supermercado e se enterra a gente já tá cansado dessas coisas e a gente quer uma saúde melhor esses tempos atrás sabe o que aconteceu eu devolvi mamografia marcada gente isso custa um tempão pra sair eu devolvi mais de 20 mamografias dentro da área de assentamento sabe por quê porque a gente não tem uma CS não podemos ter uma CS sabe o mínimo que a gente pede pro município deixa os exames marcados no sindicato que a gente consegue entrar dentro das áreas de acampamento o tchauzinho faz essa função de entregar pra que as pessoas não percam os exames e eles não fazem isso e aí chamam a gente pra gente fazer a função de CS a gente tem vai lá devolve mamografia que várias pessoas perderam várias pessoas idosas necessitavam fazer e não conseguiram nós estamos com um caso nós estamos com um caso de microcefalia a criança vai fazer um ano e até hoje não saiu o diagnóstico isso aí Adriana tá obrigada obrigada boa tarde companheiros e companheiras e amigo presente eu me chamo João Martins Pereira sou assentado no Nova Conquista terra do INCRA que lá nós conquistamos junto na época com o superintendente nosso ali o esqueci o Gilson de Souza e aí nós estamos lá assentados e apoiando a luta dos outros companheiros acampados da reforma agrária lá e vieram aqui a semana passada um bando de picareta dizendo que nós não produzimos nada então nós lá temos produção de café orgânico nós temos uma cooperativa que organiza os trabalhadores que organiza a produção através dessa cooperativa e nós vendemos nos mercados nós temos lá também um grupo das mulheres raiz da terra que produz os remédios que produz o sabonete que viram ali fora tem lá na banca lá fora pra todo mundo ver nós temos companheiros nossos que produz mel produz leite produz queijo e esses picareta que vieram aqui contratados pistoleiros dizendo mentira inclusive lá do nosso assentamento também que veio aí que veio falar aqui mal de nossos companheiros que veio falar mal da classe trabalhadora que está lá no campo do meio então nós do campo do meio nós temos lá nossa escola também que nós conseguimos durante toda a luta desses quase 20 anos de luta lá no assentamento no acampamento lá na na cápia aonde que estão os outros companheiros que é mais ou menos o que eu estou exame disso aí de 4 mil hectares de terra a produção lá de café chega a mais de um milhão e meio de pé de café dos produtores nossos acampados lá que produz então vem ainda esses companheiros então vem o senhor Edivaldo que é lá sentado com nós não trabalha ele não trabalha ele é financiado pela política do campo do meio pelo prefeito pelo Giovanni pelo João Faria amando desses caras para atacar nós trabalhadores eu também sou ameaçado lá mas só que eles não colocaram no boletim não aparece mas eu também fui ameaçado porque eu perguntei para os companheiros lá que frequentam um pouco eles disseram você também é o número um deles então tem tudo isso então por isso cabe essa investigação mais profunda é para apurar e prender esses caras é um bando de picareta e lá nós também tem a produção de milho nós temos vai colher mais ou menos seis mil quilos de milho orgânico vai transformar isso em fubá em farinha nós vamos ter colheta de semente de de pimenta biquinho também agora vamos começar a plantar ela agora também de mais ou menos três mil quilos de semente e da pimenta fazendo polpa fazendo doce geleia dela nós também lá vai ter outras colhetas agora também de variedades de feijão são 15 variedades de feijão está plantado lá no meu lote certificado orgânico está lá para todo mundo ver então eu acho que cabe aí um recado a esses picareta sabendo que nós estamos lá trabalhando plantando e cuidando da vida e zelando dos companheiros eu acho que é isso boa noite a todos e a todas eu sou Terezinha sou sentada no assentamento Osiel tem passado tem passado poucas e boas na luta pela terra na luta pela educação na luta pela sobrevivência de filhos e de família e de companheiros e companheiras eu queria eu quero muito aqui referendar o nome das companheiras citada no vídeo que viralizou nas redes sociais como a companheira Débora companheira Michele e a companheira Maria que foi bom quando leu o boletim eu já tinha escrito que a gente tem que lembrar dessas mulheres que estão lá no campo do meio também ajudando a fortalecer a luta pela terra companheiro Silvinho que por nada tinha perdido a vida e como o João colocou aqui são muitos companheiros e companheiras que estão na mira desses bandidos então precisa de uma investigação mais aprofundada nesse sentido então queria registrar e denunciar referendando as mulheres a Bia também como uma referência das mulheres feminista que defende a classe trabalhadora e defende tem posição tem lado e o lado da Bia tem demonstrado que o lado dela ela está do lado da classe trabalhadora e os demais companheiros que compõem a mesa que não precisa citar porque são de valiosa reconhecimento então para combater esses criminosos que vem criminalizando nos movimentos sociais a nossa proposta é que a gente vai fortalecendo a educação do campo lá nas áreas compreendendo que a luta pela educação ela é tão importante quanto a luta pela terra e ela é tão importante porque quando eles ameaçam o despejo ou ameaçam os trabalhadores a primeira coisa que eles miram é na escola e a escola do campo do meio é uma escola que nós apontamos como estratégia de garantia da conquista daquela terra e aí a perseguição vai vai aumentando cada vez mais então exigir que a construção das escolas e que os companheiros e a companheira Bia que tem demonstrado esse esforço que está no Sindhute nós também junto aí no no Quem Luta Educa na Frente Brasil Popular é a gente ir para o enfrentamento para garantir que as escolas dos assentamentos sejam construídas como uma proposta da Secretaria de Educação e do Governo do Estado de Minas é continuar na nossa campanha contra o fechamento das escolas nós não podemos permitir que as nossas escolas do campo sejam fechadas não vamos permitir os ataques tanto nos acampamentos e nos assentamentos e nas escolas como foi feito na Florestan Fernandes onde foi invadido pelos policiais e onde foi ameaçado os nossos educadores e educadora e o quadro de militantes que cuidava que cuida da escola Florestan Fernandes e daí a gente faz a denúncia e ao mesmo tempo a gente fica imaginando o coro da gente o corpo da gente ele não é ele não tem colete a prova de bala então as denúncias é mais para poder ver se se dá um basta nessas nós fizemos um compromisso né de uma parceria com o Governo do Estado a partir da Secretaria de Educação de alfabetizar todos os trabalhadores e trabalhadoras que não tiveram direito ao estudo através do sim eu posso o método eficiente cubano que nós vamos realizar no Estado de Minas Gerais vamos alfabetizar os nossos companheiros e as nossas companheiras para poder a gente também ir para o enfrentamento né disso aí e fortalecer a luta pela terra nas terras dos corruptos nós não vamos abrir mão porque enquanto o movimento sem terra os nossos militantes estão sendo criminalizados e estão sendo ameaçados de morte as terras dos corruptos rola solto é aí na na mão de né de poucos golpistas que tem aí é como ocupar todas as terras de golpista como nós como o MST fez e massificou aqui na na grande BH ocupando a terra do Aique Batista né lá em lá em lá em Tatiaio Sul aqui em São Joaquim de Bicas né e colocando o nome dos nossos dos nossos militantes que foram tombados na terra então vamos lutando e pressionando para que de fato seja decretado e seja repassado essas terras que estão no decreto para a mão dos trabalhadores e das trabalhadoras a Aradnop a Eldorado um e dois lá no Freio Inocêncio então nós não vamos abrir mão disso e exigir o acompanhamento né do Estado nessa questão aí a educação do campo ela tem que ser tratada como um direito da né dos trabalhadores e das trabalhadoras e como um direito e como um dever do Estado e vamos exigir sim do governo Pimentel que pague o né que que assinou o decreto mas que pague também para poder a gente ter um pouquinho de sossego e nós fechamos o ano de 2017 com muita luta mas também nesse dezembro aqui eu vou falar para vocês viu a conquista que nós tivemos não é pouca não depois de lutar né dois anos intensivos o Chafix ser preso né Aradnop ter um parecer favorável né o centro de formação Francisca Veras com uma reforma brilhante lá em Governador Valadares e a vontade desse povo de estar na luta as nossas roças o mato está tomando conta ele já fala que a gente não trabalha né a gente ainda tem que vir para a capital para poder responder responder as mentiras que eles ficam caloniando de nós mas então assim e a gente conta muito com vocês conta muito né com quem está nessa mesa não vou citar o nome não porque corro o risco de não de não falar nome mas não falou meu nome mas que eu a gente confia muito nessa mesa qualificada que está aqui hoje e muito nos trabalhadores e nas trabalhadoras da cidade que vieram somar aqui com os trabalhadores e trabalhadoras rurais e nós vamos dizer assim para essa burguesia nojenta fedorenta estúpida que pode nos prender pode nos bater não mudaremos de opinião e desta luta não sairemos não e desta luta não sairemos não e desta luta não sairemos não MST com a escola pão e arte com a escola pão e arte boa noite boa noite aos companheiros do movimento sem terra boa noite aos movimentos sociais que nos está nos prestigiando aqui nesta comissão boa noite a toda mesa eu vou estar falando aqui em nome da escola que eu sou aluno da escola do campo lá no campo do meio meu nome é Adão Assis conhecido por Adãozinho sou aluno da escola do campo Eduardo Galeano com muita luta conseguimos aquela aquela escola lá para poder a gente estar alfabetizando que eu sou alfabeto mas estou me alfabetizando e me sinto muito honrado por ser cidadão brasileiro do campo do meio porque a primeira coisa que eu faço quando eu chego em uma cidade é transferi-lo o título porque se um vagabundo vir falar que eu não sou cidadão brasileiro eu esfrego o título na cara dele que eu sou cidadão brasileiro e vou estar fazendo uma uma pequena denúncia aqui não estou na comissão certa de estar fazendo mas vou aproveitar a oportunidade porque é o momento certo de eu estar fazendo mas digo na hora que tiver a oportunidade da outra comissão estou aberto para vir aqui fazer a denúncia que vou fazer aqui agora lá na cidade do campo do meio quando conseguimos aquela escola difícil que foi de conseguir através do governo estadual com toda a luta conseguimos aquela escola mas aí tivemos um boicote do administrador da cidade que não nos deu o ônibus para levar nós para a escola tinha que ir a pé todo dia ou de carona depois de ir a Varginha lá na instituição de Varginha na educação e denunciá-lo e que aí eles foram lá na cidade aí eles passaram a mandar o ônibus mas qualquer negócio o funcionário quando chega pilotando o ônibus deu uma nuvinha lá embaixo ó eu vim levar vocês agora mas não voto para levar uai nós não queremos um negócio desse não nós queremos um negócio que seja com com obrigação que é a obrigação deles nos atender porque o dinheiro vem para eles poderem nos atender e eles não atendem o fato que a menina falou aqui da saúde pública é verdade eu inclusive estou lá com os papéis para estar fazendo uma denúncia do prefeito e para ele estar me restituindo o meu dinheiro que eu paguei da minha consulta porque uma uma vergonha uma coisa dessa e eu peço providência que os companheiros nos olhem com carinho na hora que for a hora da comissão da educação acredito eu estou pronto a vir fazer a denúncia fiz aqui agora e faço em outra comissão muito obrigado isso aí tchauzinho obrigado a presidência informa o recebimento de cinco requerimentos aqui pessoal que eu vou fazer a leitura excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos os deputados que esses subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados ao sindicato da agricultura familiar de campo do meio as notas taquigráficas da 35ª reunião extraordinária desta comissão realizada em 20 de 12 de 2017 com a finalidade de debater ameaças e emboscadas sofridas por membros dos assentamentos da fazenda Ariadnópolis localizada no município de campo do meio bem como as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta da comissão de agropecuária e agroindústria e da comissão de segurança pública realizada em 7 de 12 de 2017 com a finalidade de debater o projeto de lei número 3.562 de 2016 que dispõe sobre a mediação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos para conhecimento e conforme solicitado pelo advogado Carlos Alberto Torezani senado deputado Rogério Correia e Geraldo Pimenta excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados notas taquigráficas dessa reunião realizada em 20 do 12 com a finalidade de debater ameaças e emboscadas sofridas por membros dos assentamentos da fazenda Ariadnópolis localizada no município de Campo Meio a secretaria de estado de direitos humanos participação social e cidadania requer também seja solicitada a providência de se avaliar a possibilidade de inclusão de Silvio Neto coordenador do MST e seus familiares no programa de proteção de defensor de direitos humanos os mesmos deputados Rogério Pimenta excelentíssimo senhor presidente da comissão de direitos humanos os deputados que ele subscreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhados as notas taquigráficas da 35ª reunião dessa comissão realizada nessa data com a finalidade de debater ameaças e emboscadas sofridas por membros dos assentamentos da fazenda Ariadnópolis localizadas no município de Campo do Meio ao centro de apoio operacional especializado na área de conflitos agrários do Ministério Público de Minas Gerais também a Procuradoria Regional em Minas Gerais dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal e a Superintendência e a Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais para conhecimento requer também sejam enviados esforços a fim de averiguar as denúncias contidas nessas notas contra Gilberto Antônio Faustino e Mauri Leite Camargo bem como no boletim de ocorrência e que sejam tomadas as providências cabíveis deputado Rogério Correia e Geraldo Pimenta outro requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas as notas taquigráficas dessa reunião realizada em 20 de 12 de 2017 com a finalidade de debater ameaças e emboscadas sofridas por membros dos assentamentos da fazenda citada a chefia da polícia civil de Minas Gerais requer também seja solicitada a providência de se agilizar o procedimento investigatório relativo ao boletim de ocorrência bem como de se apurar as denúncias contidas nessas notas taquigráficas contra Gilberto Antônio Faustino e Mauri Leite Camargo e que sejam tomadas as providências cabíveis os mesmos deputados também outro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Segurança Pública à chefia da Polícia Civil ao governador do Estado de Minas Gerais pedido pedido de providências para que seja recomposto o quadro da Polícia Civil em Campo do Meio tendo em vista em especial os intensos conflitos fundiários rurais naquela região requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas dessa reunião é isso senado e por último mais um requerimento os deputados que esse subscreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada as notas taquigráficas dessa reunião realizada em 20 do 12 com a finalidade de debater as ameaças e emboscadas sofridas por membros dos assentamentos da fazenda citada localizada em Campo do Meio ao centro operacional das promotorias de justiça de defesa do patrimônio público de Minas Gerais requer também sejam envidados os esforços a fim de averiguar as denúncias contidas na parte final dessas notas taquigráficas contra a administração do município de Campo do Meio e que sejam tomadas as providências cabíveis deputado Rogério Correia e deputado Geraldo Pimenta só me permita as considerações finais possível já não era nem considerações finais eram os três pedidos aqui para vocês para a comissão mas então primeiro agradecer cumprimentá-los por ter aberto esse espaço para que os trabalhadores possam expressar o que vem acontecendo verdadeiramente no município de Campo do Meio na antiga usinaria de Nópolis e três solicitações aqui para essa comissão a primeira é que dentre as várias calúnias que foram levantadas levantam algumas mentiras que estão vinculadas ao INCRA ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária então o que em nome aqui das famílias e desse processo todo que ficou bem claro durante essa audiência que a comissão de direitos humanos solicitasse do órgão federal um parecer sobre qualquer doação ou qualquer problema referente a sementes a insumos a trator e a cesta básica para que isso então possa ser de uma vez por todas desmentido a segunda segunda solicitação aqui para para a casa para a Assembleia Legislativa é que agora entramos num período de recesso por conta das festas de final de ano e tudo mais mas que a primeira e o Rogério que aí se encaminha com o deputado Cristiano também e com o conjunto da Assembleia Legislativa foi nos parece que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública com o requerimento de uma visita da Comissão de Segurança Pública a Campo do Meio o que nós queremos solicitar aqui para a Assembleia Legislativa é que como primeira atividade da Comissão de Direitos Humanos seja o acompanhamento à Comissão de Segurança Pública eu acho que não dá para essa casa fazer o papel de ficar jogando entre uma comissão e outra em torno de um só tema então o que nós queríamos solicitar aqui é o acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos à Comissão de Segurança Pública durante essa visita que foi autorizada e que foi requerida a Campo do Meio acho que dessa forma a gente consegue mostrar o que de verdade acontece em Campo do Meio a terceira questão é que diante de tudo que foi falado tem que ficar muito claro muito claro a solução do conflito agrário nas terras da antiga usina Areadnópolis passa por uma questão que é fundamental é a emissão na posse a partir da indenização paga pelo governo Fernando Pimentel o governador precisa e aí que a comissão solicite ao governo de Minas Gerais em que situação prevê em qual prazo prevê o pagamento da indenização e a solução definitiva desse conflito não dá para o governo não se manifestar diante disso e resolver definitivamente esse problema que ficou claro que não é um problema que é uma solução para o povo que vive lá para o povo da região para o povo mineiro e para todo mundo que acredita viver na possibilidade de viver num mundo melhor com acesso a direitos a solução definitiva do conflito em Aredinópolis é um dever do governo é um dever de toda a sociedade então que dia e quando e como vai pagar essa indenização que essa comissão aqui possa solicitar isso muito bem alguém da mesa quer fazer consideração final cumprida a finalidade da reunião e solidários com o Silvio e com todos os trabalhadores que lutam pela reforma agrária em Minas e no Brasil junto com vocês na luta contra os massacres no campo que cresce com o governo Temer segundo o mapa da violência mais de 61 mortes no campo no ano passado ao lado dos que lutam pela terra contra o fechamento do Ministério de Desenvolvimento Agrário e contra a redução dos recursos para as políticas agrárias e pela mediação dos conflitos e pela paz no campo a presidência agradece a presença dos deputados dos convidados e do público determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite muito obrigado a presença a presença a presença